Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um MC Fórum Online. A gente já vai começar, tá? Vamos dar mais um minutinho aqui, o pessoal tá entrando aí e a gente já vai começar o nosso evento. Pessoal, bom, então, sejam bem-vindos a mais um MC Fórum Online. Para quem já participou, já sabe mais ou menos como funcionam os MC Fórums, né? Então, desde aí, desde o ano passado, a gente tem feito esses eventos online com o objetivo de trazer um pouco de conhecimento para os nossos clientes, para os nossos parceiros e para quem tiver interesse. Tudo relacionado sobre a parte de produtos químicos para construção civil. E, desde que a gente começou com a pandemia, a gente tem intensificado esses eventos. Para o evento de hoje, a gente resolveu fazer algo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, ao invés de escolher um tema e fazer uma apresentação online, né, tirando as dúvidas, a gente resolveu fazer um MC Fórum Online prático, tá? Então, hoje vai ser o primeiro MC Fórum Online prático, né, mais mão na massa ali, que a gente vai aplicar alguns produtos ao vivo. Então, espero que todos estejam preparados, que vocês gostem. E, bom, a ideia hoje, né, é a gente focar no mercado de impermeabilizações, a gente mexer um pouquinho com os diferentes tipos de sistemas para impermeabilização. E a ideia é que todos vocês consigam entender um pouquinho das diferenças de aplicação, né, a gente hoje tem diversos, a gente vai fazer diversas aplicações, e vocês vão ver que as ferramentas são diferentes, o modo de preparo dos produtos é um pouco diferente. Então, a ideia hoje é trazer, né, essas particularidades de cada sistema dentro do mundo chamado impermeabilização. Bom, antes da gente começar, né, vou apresentar aqui a nossa equipe hoje. Então, primeiro, eu sou o Lucas Lisboa, sou gerente de produto aqui na MC, então sou o responsável técnico pela linha de impermeabilização. E quem vai me acompanhar, vai me acompanhar hoje, né, aqui à minha direita, o Jean, que é um dos nossos técnicos de aplicação, né, um dos caras que dá esse apoio aí no dia a dia das obras, e que tem bastante prática ali na parte de aplicação. E o Júnior também, que é o nosso técnico aqui interno da MC, né, então hoje a gente está aqui no nosso centro de treinamento, o Júnior é o cara que sempre que a gente dá esses treinamentos internos, a gente traz alguns aplicadores, alguns clientes para cá, ele dá todo esse apoio, todo o suporte, então a gente está aqui com dois especialistas dessa parte de aplicação, que vão ajudar a gente hoje ao longo do nosso MC Fora Online. Também para explicar, eles dois vão ajudar mais na parte de aplicação, então eles estão de máscara, eu em função do áudio, para a gente ter uma boa, para que vocês consigam ouvir bem as apresentações, as explicações, eu estou sem máscara, tá, mas a gente vai tentar manter o distanciamento aqui por questões de segurança. Pessoal, então hoje, vocês também têm o chat, tá, então qualquer dúvida que vocês tiveram no chat, vocês vão mandando, né, algumas a gente vai responder ao vivo ali pelo nosso chat, pelo nosso suporte, e após a apresentação, né, eu vou entrar, continuar ao vivo, e aí a gente, as perguntas mais específicas, a gente responde aí ao final das aplicações. Bom, por esse evento de hoje, a gente separou diversos sistemas, tá, então a gente vai começar aqui, esse primeiro módulo, né, que vocês estão vendo aí na tela de vocês, é a parte mais voltada para o concreto, tá, então a gente vai começar falando um pouquinho dos sistemas de impermeabilização que visam garantir uma estanqueidade para as estruturas de concreto que são utilizados durante a construção, tá, então vocês, a gente vai começar com esse primeiro módulo falando de sistemas para estrutura de concreto, para ficarem dentro da estrutura de concreto. Na sequência, a gente vai entrar na linha das membranas, que são os materiais, né, que a gente aplica, né, em forma de pintura, né, ou que a gente aplica manualmente na obra, né, em forma de pintura, e que após o endurecimento, após a cura desses materiais, eles formam membranas, né, flexíveis ou rígidas, com diferentes características, então a gente vai entrar na parte das membranas, logo na sequência, falando das membranas cementícias, das membranas acrílicas, e também da membrana de poliuretano, tá, e aí junto com esses sistemas a gente vai falar um pouquinho das fitas de reforço, né, que a gente tem para cantos, para situações de drywall, para fissures, que também hoje tem sido bastante utilizada, pensando ali na durabilidade do sistema. E aí, depois das membranas, né, depois de entender um pouquinho das diferentes membranas que a gente tem hoje no mercado, a gente vai vir aqui para a parte das mangas, tá, que são basicamente os impermeabilizantes pré-moldados, né, então que em geral vão chegar na nossa obra já em formato de rolo, né, e aí hoje a gente vai focar em duas mantas específicas, que hoje já são muito utilizadas no Brasil, uma que é um produto culturalmente bastante utilizado, que a gente tem muita mão de obra que é a manta asfáltica, e aí que a gente vai falar rapidamente, e aí por fim a gente vai falar da manta de PVC, que é um sistema muito mais recente do que a manta de asfáltica, o PVC deve ter mais ou menos há uns 15 anos no Brasil já com mais intensidade, e hoje tem ganhado cada vez mais mercado, tem tido mais disponibilidade de mão de obra, então o módulo das mantas a gente vai fazer a aplicação da manta de PVC, que é algo um pouco diferente, né, do que a gente já está acostumado, acho que vai ser bacana aí para vocês entenderem um pouquinho, então, né, dos diferentes sistemas, das diferentes características, e focando ali nessa questão de aplicação, beleza? Pessoal, então, começando aqui por esse primeiro módulo, como eu falei, né, das estruturas de concreto, hoje a gente, existe um sistema muito utilizado para as estruturas de concreto, principalmente para as estruturas enterradas, tá, que são aquelas estruturas, são aqueles trechos da nossa estrutura de concreto, que tem bastante contato com água, né, do lençol freático, que tem bastante contato com umidade, então, quando a gente fala de estruturas enterradas, né, a gente tem os subsolos, a gente tem as lajes de supressão, a gente tem as estruturas de contenção, a gente tem cortinas de concreto, né, reservatórios, cisternas enterradas também, e nesse tipo de local, onde a gente tem essa presença de umidade, e muitas vezes do lençol freático, daquela pressão de água que vem de fora da estrutura, né, e tem que atravessar a nossa estrutura de concreto, que a gente chama de pressão negativa, né, é muito comum hoje, né, em obras que a gente tem essa preocupação com a estanqueidade, também com a proteção, né, da nossa estrutura de concreto, a gente utilizar dois sistemas, tá, então, o primeiro deles é o sistema de cristalização integral do concreto, tá, aqui a gente separou algumas amostrinhas, isso aqui é uma amostra mais conceitual para a gente entender, né, mas o cristalizante, né, basicamente ele é um aditivo que a gente vai colocar dentro da nossa estrutura de concreto, ou que a gente também pode aplicar, né, depois que a estrutura já está concluída, né, a gente faz a aplicação do cristalizante direto na estrutura de concreto, para ele penetrar dentro da estrutura, e o objetivo de a gente utilizar esse aditivo na nossa estrutura de concreto, é justamente, né, a gente, a gente iniciar a formação de alguns cristais, né, dentro dos poros e capilares do concreto, que são justamente os caminhos, né, através da estrutura que a água consegue percolar, e começa a dar alguns problemas de infiltração, começa, né, atinge a nossa armadura, né, e começa a iniciar o processo de corrosão da armadura, começa a carbonatar a nossa estrutura, é justamente nesses micropórios e microfissuras que o cristalizante vai atuar, tá, então o cristalizante basicamente vai ser esse aditivo, né, que vai, dentro da nossa estrutura, que vai reagir com vários subprodutos, que são formados durante o processo de hidratação do cimento, e também com a água, então, com esses três elementos, né, o cristalizante, os subprodutos formados durante o processo de hidratação do cimento e a água, né, a gente inicia o processo de cristalização, com o objetivo de fechar os poros e microfissuras. O sistema cristalizante, que a MC comercializa já há bastante tempo, um sistema bastante renomado, né, com bastante confiabilidade, é o sistema XIPEX, tá, só que a gente sempre lembra, né, o cristalizante, ele vai atuar, né, sempre nos micropórios e microfissuras com uma certa limitação, ele é um sistema rígido, né, ele vai atuar dentro desses vazios, mas, né, dentro de uma estrutura de concreto, esses materiais, eles vão cristalizar e vão fechar esses poros até uma abertura, fissuras de, com abertura de 0,4, 0,5, até talvez um pouco maior, né, milímetros, né, 0,4, 0,5 milímetros, e a gente tem alguns pontos críticos que, em conjunto com o XIPEX, a gente precisa usar, né, esse sistema complementar, tá, que é justamente um perfil hidroexpansivo que a gente vai utilizar nas juntas de concretagem, tá, então, um dos pontos críticos da nossa estrutura de concreto são justamente as juntas de concretagem, tá, aqui a gente tem dois protótipos simulando a junta, né, basicamente, a junta de concretagem, ela vai ser aquela junta, né, de encontro entre concretos que são feitos em etapas diferentes, né, então, vamos imaginar que a gente tem um reservatório com uma parede ali de, né, cinco, seis metros de altura, e a gente não consegue fazer essa concretagem de uma vez só, a gente divide ela em etapas de dois, dois metros e meio, dependendo da disponibilidade de forma que a gente tem na obra, e esse encontro entre as etapas de concretagem é a junta de concretagem, que é um ponto bastante crítico, tá, então, na junta de concretagem, na hora que a gente colocar aquele exatório em carga, é muito comum que a água percolhe com uma maior intensidade, por ser uma abertura muito grande, apesar de ser concreto com concreto, acaba sendo uma abertura significativa, a água consegue percolar, e a gente precisa desse sistema complementar, tá, esse sistema que vocês estão vendo aqui, né, é a MC Water Stop, tá, que é uma junta de concretagem, é um perfil, é base bentonítica, e esse material, basicamente, ele funciona, né, pelo processo de osmose, na hora que a água começa a percolar através dessa junta de concretagem, e encontra o nosso perfil hidroexpansivo, ele inicia, por ser um material bastante concentrado, ele tem uma concentração bastante alta de sódio, ele começa a absorver água por osmose, expandir e preencher todos os vazios da nossa junta, estancando, né, impermeabilizando aquele ponto, né, evitando a passagem de água para o outro lado da estrutura. Então, esse sistema, né, basicamente é o sistema que a gente chama, é um sistema de construção limpa, né, que a gente vai utilizar dentro do concreto, então, perfil hidroexpansivo, que é as juntas de concretagem, e no concreto, né, que vai ter esse contato bastante, é, frequente, né, com bastante presença de água e pressão de água, a gente faz adição do cristalizante, né, seja aplicado no concreto fresco, que seria o xopexa de mix, seja aplicado no concreto já endurecido, né, em forma de pintura, que é o xopex concentrado e modificado, e aí a gente dá, né, a gente tem todo um procedimento para que o xopex em forma de pintura penetre dentro do nosso concreto e forme esses cristais, tá? Se vocês conseguem ver um pouco mais do detalhe, então, esse aqui é um corpo de prova com cristalizante, tá? Esse aqui é um protótipo só para a gente ver um pouquinho da reação, da formação dos cristais, né, e conforme eles começam a ter contato com água, né, e também com alguns subprodutos da hidratação do cimento, a gente começa a ter a formação desses cristais, claro, em uma realidade muito menor ali dentro da estrutura, mas naqueles vazios, esses cristais são responsáveis por preencher os poros, né, e impermeabilizar, né, e estancar, reduzir a penetração de água na nossa estrutura de concreto. Bom, pessoal, ainda dentro do módulo, né, de concreto, existe hoje, né, dentro do segmento de impermeabilização, um material que também é bastante utilizado, né, para alguns tratamentos pontuais e provisórios, tá? Que é o que a gente chama de argamassa de pega rápida. argamassa de pega rápida, né, o produto do MC é o MC Block, né, hoje ele chama MC Fast Block, e o objetivo desse material, né, é a gente ter, né, pontualmente, né, uma massa de rápida reação em locais onde a gente tem um fluxo de água, tá? Então aqui a gente vai mostrar para vocês na prática, a gente simulou aqui, né, uma estrutura, né, onde a gente tem um furo, às vezes alguma bicheira, né, às vezes algum problema durante a execução da estrutura, gerou esse vazio na nossa estrutura e conforme, né, o lençol começa a atuar pela parte de trás, ali pelo lado do aterro, a gente começa a ter bastante percolação de água por esse ponto e antes de aplicar um sistema definitivo, seja um cristalizante, né, seja alguma membrana ou outro tipo de material, muitas vezes a gente precisa fazer um tratamento, né, um tamponamento pontual nesse local. E justamente pelo fluxo de água, a gente vai trabalhar com essa argamassa de pega rápida, né, que a gente vai misturar com água e dentro de 20, 30 segundos elas reagem, né, a gente consegue colocar aqui essa argamassa para fazer esse tamponamento como se fosse uma rolha, né, na nossa estrutura, fazendo esse tamponamento pontual, né, e permitindo ali, né, uma mínima condição para aí sim a gente entrar com tratamento definitivo. Bom, a gente vai fazer essa mistura, esse material é um material simples, é um material que é muito utilizado também em obras, né, enterradas, onde a gente precisa fazer esses tamponamentos pontuais em estruturas de contenção é muito utilizada. Então, a gente vai fazer, né, a mistura aqui do MC Fast Block. Esse material, né, é um material que ele é, a mistura dele é completamente manual, tá, é um produto ali de aplicação muito simples. Basicamente, dentro dessa caixa, né, vão vir, né, vem 13 quilos de pó e a gente vai fazer, né, a mistura do pó com a água na obra, tá. A proporção, né, desse, desse, pra mistura vão ser sempre duas partes de pó em volume pra uma de água, tá, então a gente pode pegar, por exemplo, um copinho desse, né, encher dois copinhos de pó, né, colocar num baldinho ou num terceiro lugar e aí a gente coloca, né, um copinho de água. Então, dois copinhos de pó, um copinho de água faz a mistura pra fazer o tamponamento. Vamos fazer aqui a... Vou tirar essa caixa aqui só pra gente, né, conseguir fazer a aplicação. e a gente vai fazer aqui essa simulação da água massa de água. Pessoal, então aqui a gente tá simulando, tá, como se fosse, né, uma estrutura, então, de contenção. Vamos falar, vamos imaginar que a gente tá, né, que a gente tá numa cortina de contenção e a gente tem uma falha, por exemplo, né, numa cabeça de tirante, onde tem bastante infiltração de água e aí a gente vai fazer, né, o tamponamento pontual, né, de um trecho ali com bastante fluxo utilizando essa argamassa de pé garrafo. Então aqui a gente colocou duas partes de pó, vamos fazer a adição agora, né, de uma parte de água, tá, em obra em geral, nem sempre essa doze já é feita, né, certinha, né, é um material que a gente consegue trabalhar mais no olho, né, e a ideia, então, é a gente, né, começa a fazer essa mistura. Esse material, né, a partir do momento que a gente, a partir do momento que a gente mistura a água, a gente inicia essa, ele inicia essa reação dentro ali de, né, dos primeiros 15, 20 segundos, ele já começa a formar uma massinha, tá, o tempo de reação também pode variar um pouquinho dependendo da temperatura da água, né, então hoje a gente tá aqui em São Paulo, um dia frio, a água tá mais gelada, então ela pode demorar em vez de 20, 30, um pouquinho, né, alguns segundos a mais, e aí a partir do momento, né, que a gente, que essa massa, ela já fica moldável, né, que a gente consegue fazer essa, essa massinha, a gente vai naquele trecho ali de reparo pontual, né, e faz esse, esse emponamento. Ele demora, tá debolhando um pouquinho mais, né, em função da temperatura da água, e a gente tem algumas situações, quando, né, quando a gente tem um local, uma região muito fria, e a gente quer ter, né, uma reação um pouco mais rápida, né, a gente, em alguns lugares, essa água, ela pode ser aquecida, pré-aquecida, essa massinha, né, conforme essa massinha fica moldável, então, aqui a gente tá simulando, né, um local com bastante água, a gente faz esse emponamento, pode segurar, faz esse emponamento, segura ele, né, e essa argamassa, depois de ali, de mais alguns segundos, ela vai reagir, ela vai endurecer, e a gente tem esse, né, um estancamento, né, desse ponto, onde a gente tinha um fluxo elevado. Tá, aqui a gente já começa a ver, ela já começa a esquentar, então, esse material, né, justamente pela cura rápida, né, pela rápida secagem, esse material, ele é um material, é uma reação exotérmica, tá, então, é sempre bom a gente utilizar uma luva, argamassa não vai chegar numa temperatura tão grande, tá, em geral vai chegar numa temperatura ali de no máximo 50, 60 graus Celsius, né, aqui a gente já vê, né, quer jogar um pouquinho de água aí pra gente, só jogar um pouquinho de água pra gente mostrar. Então aqui, já tá com bastante água aqui, né, ah, tá com água já? Tá aqui só mostrando, né, aqui a argamassa já tá endurecida, né, então depois de uns 30, 40 segundos, a gente conseguiu moldar ela, né, em função da água tá um pouco mais fria, é, e depois de mais uns 15, 20 segundos, ela já endurece, aqui a gente vê toda a água aqui no topo, né, no topo do funil, né, já reservada justamente porque a gente estancou esse fluxo de água. Então, é uma argamassa, é um sistema mais simples, né, da gente utilizar, né, um sistema que a gente vai fazer esses estancunamentos pontualmente, mas é um sistema bastante utilizado quando a gente tem estruturas de contenção, e quando a gente precisa, durante a obra, né, pra gente poder aplicar, pra gente poder ter uma condição ali seca, minimamente, né, ideal pra gente aplicar um sistema definitivo, a gente faz esses tratamentos pontuais, em cabeça de tirante, né, às vezes num furo de agulha, é, às vezes, esse material é utilizado também, né, quando a gente tem as lamelas, pra fazer um tamponamento pontual, né, no encontro entre as lamelas, então é um sistema que a gente vai utilizar provisoriamente nesse tipo de situação. Beleza? Deixa eu dar a volta aqui, pessoal, vamos dar certeza. Então, esse foi o primeiro módulo, né, que foi o módulo ali mais voltado pras estruturas de concreto, tá, então, cristalizante, né, e fita hidroexpansiva, pra atuar dentro, né, das estruturas de concreto ali, nos micropólios e microfissuras, e a fita hidroexpansiva na junta de concretagem, e o MC Fest Block atuando, né, nesses pontos aí, com bastante fluxo de água, a gente fazendo esse tamponamento provisório. Agora a gente entra aqui no segundo módulo, tá, dessa parte prática, que é justamente o módulo das membranas, tá, então, expliquei rapidamente o que são as membranas, né, de maneira geral, as membranas são aqueles materiais que a gente vai aplicar em forma de pintura, né, em geral, ou com uma desempenadeira, ou com uma brocha, ou com o rolo, dependendo da característica da membrana que você vai estar aplicando, e, né, depois de curada, essas membranas, elas vão formar, né, uma, esses materiais, eles vão formar uma membrana, né, pode ser flexível, né, ou pode ser rígido, tudo vai depender da base química, né, da composição do material que você vai estar utilizando, né, em geral, as membranas, elas vão ser aplicadas em demãos, tá, então, diferente das mantas, que já vem pré-moldada, e a gente tem uma aplicação mais rápida, as membranas, a gente acaba tendo, né, esse intervalo entre demãos, e a gente tem que fazer ela, em duas, três, quatro demãos, né, dependendo do sistema, para que a gente tenha uma espessura final, adequada, adequada para aquela área que a gente está impermeabilizando. Bom, dentro das membranas, né, vou começar aqui falando um pouquinho das membranas cementícias, tá, então, são os materiais, né, que a gente vai aplicar, né, em forma de pintura, as membranas, só que eles são base cementícia. Dentro do mundo, né, dos materiais cementícios, a gente tem, né, dois tipos de, basicamente, dois tipos de material, a gente tem as membranas cementícias, a gente chama aqui, esses materiais de argamassas poliméricas para impermeabilização, tá, as membranas cementícias. Dentro das membranas cementícias, das argamassas poliméricas para impermeabilização, a gente tem, basicamente, dois tipos de produto. A gente tem as argamassas poliméricas rígidas, tá, então, argamassas poliméricas rígidas da MC, o MC Proof 100, é um material, né, que a gente, ele não tem uma alta flexibilidade, tá, então, por exemplo, as argamassas rígidas, é até difícil você moldar uma membrana que nem uma argamassa flexível, porque, né, elas são quebradiças, então, são materiais rígidos, que não suportam grandes movimentações, né, então, eles vão ser utilizados em locais com menor movimentação, porém, eles têm uma vantagem, eles têm uma característica muito importante, né, que faz com que eles sejam aplicados em estruturas enterradas, que é justamente a alta resistência contra a pressão negativa, tá, então, quando a gente tiver uma estrutura enterrada, que a gente vai, vamos imaginar, então, por exemplo, uma piscina enterrada, né, e a gente fez a nossa estrutura de concreto, vai ter um revestimento, e a gente precisa fazer essa impermeabilização, né, rebocando, e precisa fazer a impermeabilização da nossa estrutura. Nessa piscina enterrada, como ela vai ter solo em volta dela, né, toda essa pressão de água que vai vindo do solo, né, muitas vezes pode ser um local que o lençol vai ser bastante atuante, às vezes vai ser só uma umidade, tá, mas principalmente quando a gente tiver o lençol freático atuando, ele vai atravessar, né, aquela água que vem de fora da estrutura, que vem do aterro, em época de chuva, ele vai atravessar a nossa estrutura, vai chegar no sistema de impermeabilização, né, e vai fazer uma força no sentido de descolar o sistema de impermeabilização da superfície, né, que a gente chama de pressão negativa, aquela pressão que faz força para descolar o impermeabilizante. Nesse caso, é muito importante que a primeira etapa do sistema de impermeabilização, ela seja formada por uma membrana rígida, tá, que é o MC-Pruf 100. Justamente porque, por ser um material de alta rigidez, não ter grande alongamento, né, essa pressão de água, na hora que ela encontra essa barreira, essa barreira, ela não vai alongar, ela não vai, ela não começa a se destacar, a formar bolhas, ela se mantém rígida, justamente por ter uma alta resistência à tração, né, e ela se mantém aderida. Então, em estruturas enterradas, a gente sim vai trabalhar, né, com a primeira etapa, com argamassa polimérica rígida, por ter essa pressão, né, essa resistência contra a pressão negativa. E, por outro lado, né, a gente tem estruturas com movimentação, então, eu vou imaginar uma piscina, né, além de ter a pressão negativa, a gente também tem uma, tá falando de uma estrutura que tem movimentação, né, que vai ter ralo, né, que vão ter, vão ter esses insetos, vai ter, vão ter vários cantos, ângulos 90 graus, pode ter uma prainha, pode ter, né, tubulação de hidráulica, de elétrica, nesses pontos, a gente precisa de um material, né, de suporte e movimentação, até porque a estrutura da piscina, ela é uma estrutura que, conforme a gente esvazia, enche, para fazer algumas manutenções, ela trabalha, né, então, a gente precisa, em conjunto com esse material rígido, para suportar a pressão negativa, a gente também aplica o material flexível, argamassa polimérica flexível, né, que vai ter boa compatibilidade com argamassa colante, que o EPSS em trata sobre ela, mas que também, né, vai ter essa flexibilidade mínima, para suportar essas movimentações, desse tipo de estrutura, né, que seria o MC Proof 500, tá, aí sim, a gente já está falando de uma, uma argamassa polimérica flexível, né, ou também, esse material é enquadrado na NBR 15885, que é a norma de membrana acrílica com cimento, né, então, é um material que ele é, ele vai, além da parte cimentícia, ele tem a parte resinada, que é justamente a parte responsável por dar essa flexibilidade, e um alongamento em torno de 40%, e eles vão trabalhar em conjunto nessa situação. Esse tipo de material, as membranas cimentícias, elas são muito utilizadas, né, em piscinas, né, principalmente piscinas enterradas, são utilizadas em áreas internas também, em banheiros, né, em algumas estruturas menores, né, a gente também trabalha com esse material, com esse tipo de material, né, sacadas, então, todas essas áreas internas, reservatórios e cisternos, esses materiais são muito utilizados, né, uma vantagem dos materiais cimentícios, é que eles não são agressivos, né, por exemplo, para água, então, se a gente tiver um reservatório de água potável, ambos os materiais, eles são aprovados, né, pelo teste de potabilidade, né, a gente assiste uma norma brasileira, que é a NBR 12170, que rege esse teste, o método de teste, é, para materiais impermeables antes que não ficam em contato com água potável, então, esses materiais, eles têm essa vantagem, né, de poderem ficar em locais submersos, né, e também não alterarem a potabilidade da água, então, muito utilizados, né, em piscinas, reservatórios, é, em algumas áreas internas também, banheiros, sacadas, né, é um sistema, é, que a gente considera, são os commodities, são um pouco mais baratos do que outros sistemas não tão convencionais, né, e esses materiais, por terem cimento na composição, eles vão sempre ser aplicados, né, na trincha, tá, então, esse material a gente não consegue aplicar no rolo, né, porque eles são mais pesados, por ter carga, bastante carga, bastante cimento, e areia, então, a gente vai ter que utilizar uma trincha, dependendo da situação, a gente pode até utilizar uma desempenadeira, tá, então, são as duas ferramentas, mas a gente não consegue aplicar no rolo, e outra dica importante, né, que o Geio e o Júnior vão mostrar pra vocês, é a mistura desses materiais, sem que a gente falar de argamassa polimérica pra impermeabilização, tem que ser feita a mistura, é, tem que ser feita a mistura com misturador mecânico, tá, a gente até consegue fazer a mistura manual, tá, mas a gente sabe que em um local que a gente precisa ter produtividade, uma área grande, né, conforme vai passando o dia, né, essa mistura manual vai cada vez mais perdendo, né, a qualidade, e a gente vai começar a ter segregação, não vai ter uma boa homogenização, então, sempre mistura mecânica pros materiais cimentícios, beleza? Aqui, ó, só mostrar rapidamente, a gente vai aproximar aqui, ó, então, esse aqui é um protótipo que a gente fez, aqui simulando, o nosso, a nossa estrutura, né, vamos imaginar uma estrutura já rebocada, aqui a gente fez a aplicação, né, de duas demãos, da argamassa polimérica rígida, tá, então, do MC Proof 100, primeira demão no sentido, segundo a demão no outro, tá, as demãos cruzadas, pras membranas cimentícias, elas são sim uma boa prática, tá, elas não vão, se a gente não fizer uma demão cruzada, a gente não vai comprometer o sistema, mas as demãos cruzadas, elas sempre vão garantir um melhor fechamento, principalmente se a gente tiver um estruturante, né, nos pontos críticos, é comum se estruturar esse material com um véu de poliéster, né, a cobertura desse estruturante, né, também vai ser mais efetiva com as demãos cruzadas, então, demãos cruzadas da argamassa rígida, para suportar a pressão negativa, e aqui a gente vem, né, com a camada de argamassa polimérica flexível, com o MCP500, né, com a etapa final de uma impermeabilização, imaginando aqui um protótipo de uma piscina, e aqui a gente já pode vir, né, direto, por exemplo, com argamassa colante, sobre o impermeabilizante, no caso de algumas situações, né, a gente até pode fazer uma proteção mecânica, se for necessário, né, mas é possível, é viável fazer assentamento com argamassa colante, a C2, a C3, diretamente, né, sobre argamassa polimérica, sobre o MCP500, é um material que tem boa compatibilidade com argamassa. Pessoal, agora a gente vai fazer, então a gente vai fazer a aplicação, tá, desses dois produtos, começando, né, pela, pela argamassa polimérica rígida, tá, pelo MCP100, então aqui a gente tem, né, os dois produtos, MCP100, né, que é argamassa rígida, é material monocomponente, a gente só vai adicionar água na obra, então o saco vem, é, 18 kg de pó, a gente adiciona os 4 litros de água na obra, né, se a gente precisar fazer uma dosagem, não for utilizar todo esse material, a gente pode fazer uma dosagem na obra, e aí a gente, né, tem os ajustes na embalagem, a quantidade de água, é, para cada parte de pó, então vamos começar a fazer a aplicação da argamassa polimérica rígida, vamos fazer uma mistura, se quiser pegar aqui o saco, a gente vai fazer a mistura desse material, vocês vão ver que ele é um material um pouquinho mais pesado, né, que a gente já dosou, né, uma quantidade aqui do MCP100, e aplicação sempre, né, na brocha, aqui a gente tem o material já aplicado, e aí, Pessoal, uma coisa importante para as argamassas poliméricas Uma coisa importante para as argamassas poliméricas Qualquer material cimentício E os impermeabilizantes cimentícios não gostam dessa regra As embalagens sempre têm que estar longe de umidade Então qualquer umidade que essas embalagens pegarem A gente nunca vai deixar esses materiais no local exposto Direto à chuva, armazenado Justamente porque são materiais que reagem com umidade Então a gente sempre vai proteger e armazenar eles em locais secos Aqui a gente vai fazer a mistura de argamassas poliméricas rígidas Foi adicionada a quantidade de água correta Sempre que a gente fizer a mistura desse material É recomendado que se adicione primeiro a água e depois o pó Isso sempre vai facilitar a mistura do material E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Uma dica importante que a gente dá, então, é fazer a mistura mecânica, sempre adicionando água antes do pó e aí, na hora de fazer a aplicação, sempre umedecer bem o substrato. Então, para esse produto, para a argamassa polimérica rígida, é muito importante que o substrato seja muito bem umedecido. Pessoal, enquanto eles vão fazendo essa, enquanto eles vão pegando ali a argamassa bicomponente, argamassa polimérica flexível, eu vou responder algumas perguntas. Então, a primeira pergunta aqui, o Henrique Santos perguntou se essas membranas cementices servem como camada final, ou seja, a impriminação de pisos ou lares, e se elas são resistentes ao UV. Vamos lá, Henrique, a primeira resposta é não, elas não servem como camada final, elas sempre vão receber nessas áreas, ali numa laje, onde ela vai ter um tráfego, ou numa piscina, elas sempre vão ter que receber um revestimento sobre elas. É a recomendação para que você proteja o sistema, isso é a recomendação para a grande maioria dos sistemas de impermeabilização, a não ser que você tenha uma laje sem tráfego de pessoas, por exemplo, uma laje técnica. Aí você até pode trabalhar principalmente com argamassa polimérica flexível, com MC Proof 500, que ele é resistente. Se você fizer um bom caimento na laje, ele pode trabalhar exposto sim, mas ele não vai ter uma grande resistência contra o tráfego de pessoas ao desgaste. Então, em locais que você vai ter um certo tráfego, numa sacada, numa própria piscina, às vezes o pessoal quer só fazer impermeabilização e liberar, às vezes um tanque, é sempre recomendado você fazer uma proteção mecânica, se você for ter um tráfego e um desgaste sobre o sistema. No caso de reservatório, que você não vai ter nenhum tipo de tráfego, a não ser o tráfego eventual para limpeza, ou mesmo uma laje de cobertura de menor dimensão, que não tem grande movimentação, você pode trabalhar com esse sistema, ele pode ficar exposto, justamente porque ali você não vai ter um desgaste tão grande. Qual que é a próxima pergunta? Esse tipo de sistema, os impermeabilizantes que são aplicados, as membranas que são aplicadas em demãos, a recomendação é sempre que a gente tente fazer ela de uma vez só. Claro que se a gente tiver um reservatório muito grande, que a gente vai ter que montar um game, a gente vai ter que fazer em etapas. Aí não tem muito jeito, o importante é a gente fazer essa aplicação, sempre não aguardar tanto tempo entre a aplicação na base, nas paredes, para a gente ter uma boa emenda. Mas o ideal para reservatórios menores, situações onde em geral esse tipo de sistema é aplicado, até em piscinas, o ideal é que quando a gente comece uma demão, a gente vá até o final, para a gente evitar essas emendas e, claro, ter um fechamento mais eficiente do sistema. Qual que é a próxima pergunta? Rubens Mesquita pergunta, esses materiais se aplicam em locais onde há trepidação, movimento? Por exemplo, metrô, rodovia? Perfeito. Assim, essa pergunta, ela é direcionada não só para esse tipo de sistema, como para qualquer sistema de impermeabilização. A gente encontra algumas situações, por exemplo, próximo a obras do metrô, onde você começa a ter, em função de uma obra, em função de um serviço de fundação, você começa a ter um recalque do solo e as estruturas começam a sofrer um recalque diferencial e você acaba tendo problemas estruturais. Quando você tem um problema estrutural, quando a estrutura movimenta fora do que ela está programada e começa a apresentar fissuras de grande abertura, acima de um milímetro, um milímetro e meio, trincas, nenhum sistema de impermeabilização vai ser adequado. A gente sempre vai ter que fazer um reparo estrutural, se a gente tiver esses pontos onde a estrutura sofreu uma movimentação que inicialmente não foi prevista, quando ela foi construída, para que a gente aplique esse tipo de sistema. Agora falando de alongamento, de flexibilidade, argamassa polimérica rígida. Ela não vai suportar grandes movimentações, então em áreas de grande movimentação, a argamassa polimérica pode apresentar fissuras, por isso que ela vai ser utilizada mais em estruturas enterradas, como essa barreira contra a pressão negativa. E por outro lado, a argamassa polimérica flexível, MC Proof 500, por ter essa resina, ele vai suportar um pouco mais de movimentação, nos pontos críticos, então a gente acaba tendo uma segurança maior. Agora com relação a essas obras que geram movimentações estruturais, isso para qualquer sistema, seja uma argamassa polimérica, seja uma monta asfáltica, a gente vai ter que fazer os reparos estruturais antes, porque senão nenhum sistema vai corrigir uma deficiência estrutural. Tem mais alguma pergunta? Tem. Vamos responder então, aí a gente já mistura o... Pergunta do Cristiano Martins. Qual membrana você indica para a rage superior de um reator anelóbico, considerando que internamente são aplicados membranas de poliuretano? Perfeito. Então, o reator anelóbico, né, numa situação de tratamento de esgoto, por exemplo, a gente vai fazer a proteção interna, né, com materiais com resistência química, né, principalmente na área gasosa, né, então por isso que você falou aí do poliuretano, por exemplo, existem sistemas, a MC tem sistemas também específicos para essas áreas, que é a linha MC Dur e MC Flex. E aí na parte superior do reservatório, né, na parte, na face superior da laje de cobertura, você pode aplicar, né, por exemplo, um MC Proof 500, se for uma laje de pequena dimensão, se for uma laje de grande dimensão, né, você pode trabalhar, por exemplo, com uma manta asfáltica, né, que seria recomendado. A gente vai mostrar a membrana acrílica, né, para áreas externas, também é uma opção, então, em lajes que você só quer fazer, você não vai ter um tráfego, por exemplo, sobre, né, essa laje de cobertura do reator, você pode aplicar, por exemplo, um MC Proof DF8, né, estruturado também para suportar as movimentações. Então, você poderia, basicamente, trabalhar com o MC Proof DF8, com o Proof 500, em geral, se parte para a membrana acrílica, tá, que é um material para áreas grandes, né, que você precisa estruturar mais fácil de trabalhar, ou se não, para uma manta asfáltica, tá. A última pergunta aqui do Roberto Otto. Quando devo utilizar uma manta asfáltica ou MC Proof 500 em piscina? Perfeito. Então, isso também vai depender, né, vai depender muito ali das características da piscina, né, a gente sempre fala que para, primeiro, para piscinas enterradas, né, é muito comum se trabalhar com sistemas de argamassa polimérica rígida e flexível, né, em conjunto, quando a gente tem essas estruturas enterradas, porque a gente vai ter a pressão negativa, né, então, acaba sendo um sistema que, como você já vai ter que trabalhar com o sistema para pressão negativa, para argamassa polimérica rígida, você já entra em complemento com um material bastante compatível, que é o Proof 500, então, para piscinas enterradas, né, ou piscinas menores, você pode trabalhar com sistemas de argamassa polimérica. No caso de piscinas, por exemplo, elevadas, que você vai ter uma movimentação maior, ou para piscinas de grande dimensão, quando a gente for uma piscina olímpica, por exemplo, né, e que muitas vezes essas piscinas, elas vão ter, né, aquela galeria em volta, né, da piscina, né, justamente para você evitar toda essa pressão negativa, aí a gente já recomenda, né, mais que ser utilizado um sistema com manta asfáltica, que é um sistema já pré-moldado e estruturado, até para aplicações em grandes áreas, né, muitas vezes fica inviável você aplicar três, quatro dimensões numa piscina olímpica, num sistema desse, né, então, tanto por questão de segurança, né, do material, como também pela aplicabilidade para piscinas maiores, muito grandes, piscinas olímpicas, e de grande movimentação, né, numa piscina elevada, por exemplo, com grande movimentação, se parte com o sistema de manta asfáltica, e na grande maioria das piscinas, né, a indicação vai ser de manta asfáltica dupla, tá, duas camadas de manta asfáltica, sendo aplicadas, seja com asfalto oxidado, né, ou com maçarico, mas vão utilizar duas membranas, né, duas mantas asfálticas, pelas características do local. Vamos para a aplicação aqui da argamata polimérica flexível, e depois a gente volta aí, se tiver mais perguntas. Bom, então, diferente do MC Proof 100, né, o MC Proof 500 é um material, é um material flexível, né, e, né, por ser um material, para que ele seja um material flexível, né, ele é um material bicomponente, né, justamente, né, o componente B, que é esse galãozinho aqui, né, é a parte do material que vai garantir a flexibilidade e alongamento, tá, então, dentro da caixa vai vir essa bombona de 5 litros com o componente B, né, que é a resina acrílica, e vem esse saquinho de 13 kg da parte cimentícia, né, que vai garantir espessura, vai garantir robustez também, em conjunto com a resina. Esse material, pessoal, a gente sempre recomenda que, né, que ele seja misturado por completo, tá, o ideal é que ele seja misturado por completo, justamente para a gente evitar, né, desbalanceamento dos componentes, tá, então você pode dar uma falhada no componente B, abre o componente A, até o saco, e a gente vai fazer da mesma maneira, né. Esse material a gente não vai fazer adição de água, tá, porque a gente já tem a resina acrílica que vai iniciar a polimerização e hidratação do cimento. Então, a gente, do mesmo jeito que, né, que a gente recomenda sempre a parte líquida vem antes, a gente vai fazer, aqui a gente vai misturar um kit inteiro, tá, aqui é sempre a recomendação para a gente evitar esses problemas de dosagem. Sempre a gente, então, vai fazer primeiro o vertimento da parte líquida, né, e depois a gente entra, né, fazendo a adição e a mistura, né, da parte cementícia, e isso acaba ajudando a gente, né, a homogenizar com uma eficiência maior nesse material bicomponente. Da mesma maneira, né, a gente vai utilizar o misturador mecânico, tá, pessoal? Esse misturador mecânico, às vezes, o pessoal em obra acha que é um investimento caro, né, que vai trazer muito fluxo ali para a aplicação, mas é, no fundo, a gente vê que a gente consegue ter muito, uma produtividade muito maior, né, e a gente consegue ter uma mistura, uma qualidade da mistura muito melhor também. Então, vamos lá. Aplausos 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 Pessoal, então, vira um pouquinho o balde para o pessoal ver. Então, esse material, a gente vê aqui que o material bicomponente, essa argamassa polimérica flexível, ele já é bem mais fluido que a argamassa rígida. E a gente também vai fazer a aplicação na brocha. Esse material também é recomendado a gente umedecer a base antes, mas a gente, por ser um material mais fluido, a gente pode utilizar bem menos água, é um umedecimento bem mais leve do que a gente utiliza para argamassa polimérica rígida. A gente, né, você consegue ver que o material tem uma quantidade bem alta de resina, né? Então, esse é o objetivo da gente ter essa argamassa cimentícia, dessa membrana cimentícia, mas com um bom alongamento, uma boa flexibilidade. E sempre lembrando, pessoal, quanto mais porosa for a nossa base, né, mais a gente vai ter que carregar esse umedecer, mais a gente vai ter que umedecer ela antes, tá? Quando a gente tiver um reboco mais fechado, né, ou uma base ali não tão porosa, a gente já pode umedecer menos, né, que a gente não vai ter esse problema, né, da estrutura roubar água do nosso material. E sempre lembrando, né, quando a gente falar de impermeabilização, mesmo que a gente vá aplicar 3, 4 demãos, né, cada demão a gente tem que, né, a gente tem que levar ela como se ela fosse a única demão. Então, cada demão tem que fechar todos os espaços, né, e a gente fazendo essas demãos, né, cada uma fechando todos os espaços, a gente vai ter um sistema bastante eficiente. Pessoal, a gente também, o pessoal sempre pergunta, né, nesse tipo de sistema, quando a gente vai estruturar, quando a gente vai colocar, por exemplo, um véu de poliéster, né, num ralo ou num canto, por exemplo, numa piscina, né, qual que é o momento adequado pra gente colocar o véu de poliéster, tá? O momento adequado é justamente esse, né, logo após aplicar o sistema, quando ele ainda tá fresco, a gente coloca o véu de poliéster, né, e esse véu de poliéster, ele já vai grudar, ele já vai adensar um pouquinho nesse material ainda fresco, e aí, né, depois que a gente vê com as próximas demãos, né, com a segunda, terceira demão, esse véu de poliéster, ele vai ser coberto e vai ficar incorporado, né, no nosso sistema, na nossa limbrana. Beleza, tá ótimo. Beleza. Bom, deixa eu voltar aqui, pessoal. E agora a gente vai entrar, né, na sequência das membranas. Julião, tem mais alguma pergunta aí? Vamos lá. Sobre as argamassas poliméricas. O Dante Júnior pergunta, em uma loja de área descoberta, de lazer de descoberta, é recomendado o MC Proof 500? Se sim, é recomendável aplicar uma camada protetora de amortecimento antes de aplicar o revestimento cerâmico sobre o sistema de impermeabilização? Perfeito. Tá, vamos lá, Júnior. Então, se tiver uma, se for uma laje, né, de dimensão ali, controlada, uma laje que não tenha tanta, né, que não, por exemplo, uma laje, que não seja uma laje térrea, né, se for uma laje térrea de grande dimensão, aí já mais eu convido ela a trabalhar com uma manta asfalto, que vai, né, um sistema que ele não fica tão bem aderido, né, um sistema que trabalha parcialmente flutuante. Então, para áreas muito grandes, terras, quando a gente tem um condomínio, a gente, em geral, a gente trabalha com a manta asfalto. Para lajes, né, de residências, né, menores, lajes que a gente consegue ter uma, que a gente consegue fazer a aplicação dessas, dessas demãos sucessivas, né, isso não é um problema, a gente pode trabalhar sim com o Proof 500, né, O ideal é que você estruture a membrana, né, por ser uma laje, por exemplo, de cobertura, que vai ter movimentação, você pode estruturar, né, entre a primeira e a segunda demão esse material. E a questão, né, depois de aplicar a impermeabilização, você tem essas duas opções, de, né, assentar diretamente sobre o sistema ou de colocar uma camada amortecedora. Tudo vai depender do tráfego que você vai ter, né, naquela laje. Mas não é necessário, né, não é obrigatório você utilizar uma camada amortecedora ou uma camada de proteção mecânica. Você pode sim, né, assentar o revestimento direto sobre o Proof 500. Inclusive, isso é bastante feito, né, em lajes de cobertura ali de residências, mesmo em piscinas, né, e a compatibilidade e aderência da argamassa colante, a C2-C3, com esse tipo de material, ela é bastante alta. Tá? Mais uma pergunta. José Ailton Silva pergunta, tem algum produto para impermeabilização para tergado de fibrocimento na cor branca? Perfeito. É o que a gente vai falar agora, tá? Eu não vou me antecipar, mas a gente tem sim, é o DF8, tá? Você vai ver daqui a pouco. Então, pode avançar um pouquinho pra cá. Então, pessoal, a gente começou, na parte das membranas, a gente começou falando das membranas sementícias, né, que são os materiais mais robustos, com maior espessura, né, e que a gente vai utilizar bastante ali, né, em reservatórios, em piscinas e em algumas áreas internas. Saindo das membranas sementícias, né, a gente tem um outro grupo de membranas, né, que hoje também é bastante utilizado, né, que tem propriedades bastante legais, principalmente relacionadas à produtividade, né, da impermeabilização. Então, quem presta serviço de impermeabilização tem utilizado cada vez mais as membranas acrílicas, acrílicas, né, que são justamente, né, materiais de menor espessura, mas, né, de alta flexibilidade. Então, sendo as membranas sementícias agora, e entrando nas membranas acrílicas. As membranas acrílicas, né, elas têm uma grande vantagem, então, como eu falei sobre as membranas sementícias, que é com relação à aplicação, tá? A aplicação desses materiais vai ser sempre com rolo, né, não vai ser, a gente não vai utilizar uma brocha ou uma trinta, a gente consegue fazer aplicação com rolo, né, seja um rolo, em geral a gente vai utilizar um rolo de lã de carneiro, né, de pelo de carneiro. Em algumas situações, algumas membranas podem até ser aplicadas com um rolo de espuma, né, mas em geral a gente vai utilizar um rolinho de pelo de carneiro. E a MC, a gente tem hoje, né, duas membranas na nossa linha que atendem, né, várias situações ali, onde o pessoal precisa de produtividade, que é o material de menor espessura, mas de alto desempenho, que é justamente o MC Proof DF9 e o MC Proof DF8. O MC Proof DF9 é a nossa membrana acrílica para áreas internas, tá? Então, é essa membrana azul, né, na verdade, quando a gente faz a aplicação, ela é azul, depois que ela cura, né, ela forma essa membrana bastante flexível, bastante elástica, né, num azul mais escuro, quase um cinza, tá? Então, esse material, ele vai ser muito utilizado nas áreas internas, nas áreas frias, né, então em banheiros, né, em lavanderias, sacadas. Esse material tem cada vez ganhado mais espaço nas áreas internas, justamente por dar bastante produtividade, né, material que a gente vai aplicar em duas demãos e ele vai formar uma espessura já suficiente para a gente ter uma boa durabilidade e ele tem a grande vantagem de ser um material flexível e secagem rápida, tá? Então, esse material, né, a secagem entre demãos vai ser em torno de uma hora e meia, duas horas e ele tem essa propriedade de, na hora que ele começa a secar, ele começa a mudar de cor, ele começa a ficar um azul mais escuro. Então, na hora que ele começou a secar, é como se fosse um alarme ali para os aplicadores de impermeabilização que eles já podem vir com a segunda demão. E, por outro lado, né, a gente tem também, né, conforme a pergunta aí do José, né, a gente tem a membrana acrílica para áreas externas, né, que é o MC Proof e DF8. Então, esse material, ele é específico para ser aplicado em fachadas, por exemplo, que a gente vai vir com uma textura ou com uma pintura depois sobre a membrana, então a gente vai impermeabilizar, envelopar a nossa fachada, né, para lajes de cobertura, né, também é muito utilizado e, né, para telhados, por exemplo, né, telhados de concreto, aqueles caletões de concreto que a gente tem muito em galpões e indústrias, em galpões logísticos e também telhas de fibra ou cimento, que é muito comum aí jamais em residências. Ele tem uma aderência muito boa na telha de fibra ou cimento, tá? Sempre que a gente falar de telha, para qualquer sistema que a gente utilize, sempre importante, né, todos os fixadores, os parafusos das telhas de fibra ou cimento, a gente fazer um selamento prévio com um selante flexível, né, para a gente tirar aquele trecho ponte agudo, né, da cabeça do parafuso, antes a gente vem com esse tipo de membrana, mas ele tem uma compatibilidade muito boa e é muito estilizado. Também é um material bastante flexível, né, e que a gente vai ter, né, bastante segurança, né, na impermeabilização daquele local. Uma coisa importante, pessoal, esse material, né, o MC Providef 9 para as áreas internas, né, ambos deles são materiais monocomponentes, tá? Então a gente vai abrir, eles já estão prontos para uso, a gente não vai adicionar água, não vai fazer nenhuma adição, e ambos deles vão ser aplicados com roupa. A grande diferença é que esse material, ele é específico, a gente vê que ele fica, né, numa textura mais rugosa, tá, então ele tem um pouco de carga, né, um pouquinho de carga para dar essa rugosidade, e ele tem uma aderência muito boa com argamassa colante, tá, então se a gente assentar argamassa colante diretamente sobre o DF9, ele vai ter uma boa aderência, tá, então a gente vê que esse acabamento dele permite o assentamento direto. E ele tem uma propriedade, né, muito importante, que dá segurança para que a gente coloque a nossa argamassa colante sobre ele, que é a resistência contra a alcalinidade, tá? Em geral, as membranas acrílicas sem cimento, elas não têm boa resistência contra a alcalinidade. Na hora que a gente coloca o material de alta alcalinidade, que nem é argamassa colante, então argamassa colante é um material de alta alcalinidade, essa alcalinidade, ela agride a membrana e ela acaba tendo uma durabilidade pequena. Por outro lado, né, o, por outro lado, o, esse material, ele é específico, né, ele tem, né, uma resina acrílica específica para resistir, né, esse contato direto, e ele vai, né, ter uma boa aderência e uma boa resistência química, né, direto com argamassa colante. Aqui a gente vê, então, um pouquinho da flexibilidade. É um material bastante flexível, tá, então essa membrana, ela tem mais ou menos em torno aqui de 225% de alongamento, é um alongamento bastante alto, que dá segurança, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, imprimização em paredes de drywall, né, onde a gente tem aquele encontro de drywall com contrapiso, né, e trechos com movimentação, com os ralos, a gente tem uma segurança muito boa. O DF9, né, a gente, em muitas situações, a gente vai encontrar, né, como eu falei agora, as paredes de drywall, né. E nas paredes de drywall, a gente tem hoje uma fita, né, de reforço para o sistema de impermeabilização, para a gente ter uma maior durabilidade e uma segurança naquele trecho de alta movimentação, né, que é o drywall, enquanto drywall com contrapiso, que é a MC Fast Tape Flex, que é essa fita, tá, vocês veem que ela tem uma borracha de polietileno aqui no meio e na parte de cima ela tem o poliéster, então a gente vai aplicar ela entre demãos, aplicou a primeira demão do DF9, instala ela aqui no canto, né, sempre a gente vai utilizar uma espátula durante a instalação para ela ficar com o ângulo bem formado e na hora que a gente vem com a segunda demão, ela vai ficar dessa maneira incorporada, então aqui a gente fez a instalação com ela passando para vocês verem um pouquinho. Esse material tem sido especificado em muitos projetos, tá, onde a gente tem vedação interna com drywall, ele dá uma segurança e garante uma vida útil do sistema muito elevada, tá, e é um investimento que é muito válido para a gente ter segurança no ponto de maior movimentação e onde se tem maior infiltração, né, nos sistemas aí comuns que é o rodapé. Bom, a gente também tem, né, uma outra fita, né, que é a borda top band, então você tem aí a plaquinha da fissura só para a gente mostrar. Diferente da MC Fast Tape Flex, que é essa fita que ela não é autoadesiva, que ela vai ser incorporada entre as demãos frescas do impermeabilizante, a gente tem, né, esse outro material, que é essa fita aqui de baixo, que é a bota top band. Esse material, né, ele já vai ser utilizado, né, vai ser utilizado nos mesmos locais, né, então quando a gente tiver também uma quina ou um ponto ali de reforço, e também quando a gente tiver, né, uma fissura na estrutura, né, e diferente da MC Fast Tape Flex, esse material, ele é um material que ele é autoadesivo, tá, então a gente, né, sempre vai abrir, né, vai tirar essa proteção da fita. Essa parte autoadesiva, né, ela é uma membrana butílica, tá, então ela já vem com essa cola para a gente fazer uma aderência prévia inicial, então vamos imaginar que a gente tem uma fissura aqui nesse ponto, a gente faz a instalação, né, dessa parte autoadesiva, dessa membrana butílica autoadesiva aqui, né, no nosso substrato, né, justamente para garantir que na hora que a gente aplicar o sistema de impermeabilização, nesse ponto da fissura, o sistema, ele não vai ser fadigado e ele não vai romper, né, em um curto período de tempo. Então a gente instala ela, ela, a aderência dela é uma aderência, né, suficiente para a gente conseguir fazer a aplicação do sistema e ele trabalhar, né, parcialmente flutuante nesse ponto. Então a gente vê aqui, ó, ela está bem aderida, essa tela de poliéster na parte de cima é justamente a parte do sistema responsável para na hora que a gente vir com a membrana, a membrana impregnar aqui, né, e trabalhar solta ali da base, onde a membrana butílica vai trabalhar e vai proteger o nosso sistema desse ponto crítico, tá, então é muito utilizado esse sistema em paredes de concreto, né, a gente hoje está fazendo uma obra bastante grande do projeto Minha Casa Minha Vida, no Nordeste, onde eles têm uma quantidade grande de fissuras nas paredes de concreto e antes de fazer a impermeabilização com a membrana acrílica, eles estão colocando essa fita como proteção. Em situações de piscina, onde você quer também ter uma durabilidade maior, né, e você tem às vezes um canto frágil, uma parede de alvenaria de uma piscina e você quer utilizar um material também desse tipo, você pode utilizar no canto, que é um material muito legal. Vamos fazer a aplicação aqui do DF9, a gente faz o DF9 e depois o DF8 a gente mostra um pouco a consistência. Então a gente vai fazer a aplicação agora do DF9 para vocês verem um pouquinho essa membrana acrílica, né, específica para áreas internas. Sempre, né, a gente vai colocar uma argamassa colente ou uma proteção ou uma argamassa colente sobre ela. Então, é um material que tem como vantagens, então, resistência contra a alcornidade, né, podendo receber a argamassa colente direto. Tem um alto alongamento e uma alta flexibilidade. É pronto para uso e tem essa secagem rápida. Então, de uma hora e meia a duas horas entre demãos, né, a gente consegue, né, fazer essa aplicação entre demãos. E após três dias de aplicada a última demão, a gente já pode colocar a área, né, para teste hidrostático, para o teste de estanqueidade. Pessoal, as membranas acrílicas, tá, a gente, são materiais bem mais leves do que os sementistas, então, até é possível fazer essa mistura manual na obra, mas mesmo assim, a gente sempre recomenda utilizar um misturador mecânico, nem que seja uma curadeira com uma hélice acoplada, né, já é suficiente para misturar esse tipo de material, justamente para a gente conseguir homogenizar, né, a gente sabe que todos esses produtos químicos, eles são formados por várias matérias-primas, né, e a gente, é importante essa mistura para a homogenização do material antes da aplicação. Então, aqui a gente está vendo, né, que tinha um pouco de resina aqui na superfície, né, e essa mistura, ela é responsável por homogenizar toda aquela mistura. Então, pessoal, o material misturado, tá, aqui a gente vê a consistência, uma consistência de mousse, de creme, mesmo em membranas acrílicas, né, muito importantes, essa consistência do material, né, significa também uma alta concentração de resina, né, e também significa, né, na hora da aplicação, uma boa espessura e uma boa cobertura que vai nos dar segurança na área impermeabilizada. Então, sempre reforçando que impermeabilização, né, ela tem que ter uma boa aplicabilidade, mas ela tem que dar cobertura, ela não pode ser tão fácil, tão fluida, senão a gente não vai ter uma cobertura adequada. Então, a aplicação, a gente vê aqui, é uma aplicação bastante simples, né, então isso vai garantir uma boa produtividade, por isso que esse sistema, os aplicadores, eles têm, principalmente aplicadores de, em situações, quando a gente tem, por exemplo, um edifício comercial, né, onde a gente tem vários banheiros para, né, para impermeabilizar, e é o que o pessoal sempre fala, que em área interna, né, a impermeabilização parece que ela não rende, porque a gente faz uma área pequena, né, aí o material demora para curar, a gente não consegue avançar, não consegue ir para o próximo pavimento, então esse material, ele consegue dar esse rendimento, dar produtividade, e por isso que ele tem sido cada vez mais procurado e ganhando mais mercado para a impermeabilização de áreas internas. Então, a gente vê, nesse caso, a gente simulou aqui uma situação de fissura, mas, em geral, a gente não vai ter essa fita no meio da laje. Faz a aplicação, né, a aplicação da primeira demão, depois de mais ou menos uma hora e meia, duas horas, ele vai começar a escurecer, né, vai se aproximar mais dessa tonalidade aqui, e aí isso aqui já é uma indicação que a gente já pode vir com a segunda demão. Beleza? Bom, beleza, vamos fazer a aplicação da argamassa, da membrana acrílica agora para áreas externas, que é o MC-proof da F8, tá? Aplicação muito parecida, tá? Não vai ter uma grande diferença. O MC-proof da F8, ele tem um teor de sólidos um pouco maior, ele é um pouquinho mais pesado, né, mas também a aplicação é no rolo, né, da mesma forma, sem um produto MC-proof da F8 específico para áreas externas. Então, esse material, conforme a pergunta do José, ele poderia ser utilizado, né, por exemplo, para a gente fazer esse selamento e emprenorização das telhas de ferrocimento. Pessoal, enquanto, né, a gente está preparando aqui, tabelinho do balde com a aplicação do MC-proof da F8, eu só lembrar uma coisa muito importante, tá? As membranas acrílicas, né, essas membranas acrílicas, as duas, né, tanto da F9 quanto da F8, também tem normas brasileiras, tá, de caracterização. Então, o MC-proof da F9, ele é caracterizado pela NBR 15885, e o MC-proof da F8 é caracterizado pela NBR 13321. Esses dois materiais, eles não podem ser utilizados em reservatórios, piscinas e locais com carga constante de água, tá? Sempre vão ser utilizados em locais onde a água, né, vai ter uma água de percolação e não uma pressão de água constante como reservatórios e piscinas. Então, vamos lá, vamos lá. Olha, pessoal, a gente consegue ver bem a consistência, né, ela é uma consistência ainda mais pesada que o DF9, né? O acabamento dessa membrana, uma coisa importante, né, como o DF8, ele é muito utilizado em fachadas, onde ele vai receber uma pintura ou uma textura, né, de acabamento sobre ele, justamente para não interferir na coloração da pintura ou textura final, esse material hoje, ele foi desenvolvido, né, para fornecer um acabamento branco, né, fosco, tá? Então, ele não é um material que fornece grande brilho, ele vai ser um acabamento mais fosco para a gente vir com uma tinta ou com uma textura e a gente manter a aparência original, né, daquele material de acabamento. A aplicação também da mesma forma. Aplicação. Aplicação. Aplicação também em forma de pintura A gente vê que é uma membrana acrílica um pouquinho mais densa Com uma quantidade de resina também bastante grande E que ela dá uma boa cobertura Isso é importante também Esse material, por ser um material mais concentrado Também de duas a três demãos A gente consegue atingir uma espessura existente Aqui a gente vai fazer a aplicação da fita flex A gente mostrou a aplicação da bota top band Que é aquela fita autoadesiva E agora a gente vai fazer a aplicação da fita que não é autoadesiva Que é a MC Fast Tape Flex Assim como o véu de poliéster Essa fita também é um véu de poliéster Mas com uma tira de polietileno emborrachada no meio A gente faz a aplicação da primeira demão Coloca a tela com a primeira demão ainda fresca E a gente já aplica uma camada de lambuzamento De reforço naquele trecho Para ela já ficar bem incorporada Então, aplicou a tela Faz mais uma aplicação ali para a gente fixar bem as laterais Esse material vai ser fixado principalmente Pela tela de poliéster Que vai ficar encostada Que vai ficar incorporada ali na membrana E aí a gente O sistema já vai proteger muito bem E aí depois que essa primeira demão curar A gente vem com a segunda Talvez dependendo da hora da terceira demão E a gente tem o sistema bem aplicado Bom, pessoal Tem alguma pergunta Sobre as membranas Então a gente vai agora para Para a nossa última membrana Aplicada hoje Tem alguma pergunta, Júlio? Vamos só responder as perguntas E a gente vai para a última membrana Que é a membrana de poliuretano Que a gente chama de É um sistema coringa Dentro da impermeabilização Cláudio Pereira Qual a vida útil da argamassa polimérica rígida? Cláudio, tudo vai depender Da área que ela vai ser aplicada Das solicitações da área Mas a argamassa polimérica rígida Em geral Ela vai ter uma boa durabilidade Vai depender tudo da área E da espessura com que ela vai ser aplicada Mas é um material que, por exemplo Uma piscina Em conjunto com a argamassa polimérica flexível É um sistema que é para durar Uma piscina Que apresente condições para esse tipo de sistema Vai durar ali de 15 Aproximadamente de 15 a 20 anos Então é um sistema que pode ter uma durabilidade boa Num poço de elevador, por exemplo Em áreas enterradas Que você só vai utilizar Uma argamassa polimérica rígida Para conter essa umidade Ela pode também durar ali de 10 12 anos Tudo vai depender da pressão de água do lençol Da espessura que você vai utilizar Por isso que é muito importante Para cada área que a gente for aplicar A gente sempre Seguir as recomendações de consumo Que vão garantir uma espessura adequada Das membranas As membranas Como elas não são pré-moldadas Que nem uma manta asfáltica Uma manta de PVC Que já tem espessura pré-definida A gente vai acabar moldando elas na obra E a gente vai definir a espessura É sempre importante Seguir as recomendações de consumo Que a gente fala em quilos por metro quadrado Quanto quilos de material Para cada metro quadrado A gente tem que aplicar Para a gente ter uma espessura duradoura Então tudo vai depender muito da espessura E das áreas de aplicação Mas ela vai durar de 10, 15 anos Dependendo do local É um sistema que tem uma boa durabilidade Tem mais perguntas? Tem João Dias João Fernando Dias Lucas Para reparo de reservatório de água potável Em concreto armado O mais indicado é este sistema flexível? Com quanto tempo está liberado para uso? Sim Se for no concreto armado Se for no reservatório Por exemplo de água comum A gente pode Se for no reservatório enterrado Você pode trabalhar com MCPROF 100 E MCPROF 500 O rígido mas flexível Se for no reservatório elevado Pode trabalhar só com material flexível Com PRUF 500 Ou até com a membrana de poliretano Se for no reservatório de alta movimentação Mas em geral um reservatório de concreto armado A gente vai trabalhar com as argamassas poliméricas E aí você pode trabalhar no concreto armado elevado Só com argamassa polimérica flexível E aí a pergunta é Quanto tempo depois de aplicado Ele pode entrar em uso? Depois as argamassas poliméricas Como elas tem cimento na composição A gente só libera o uso daquela área Para fazer o teste de estanqueidade Sete dias depois Então a gente encontra em obras O pessoal coloca a argamassa polimérica em geral Depois de três, quatro dias Que ela já está com uma aparência seca Aqui por exemplo a argamassa Que a gente aplicou ontem Ela já está seca Mas o cimento ainda está em fase de hidratação A membrana ainda tem uma absorção de água alta Nesses primeiros dias Então a gente sempre recomenda Que para os materiais cimentícios Seja guardado pelo menos sete dias de cura Das membranas Para a gente colocar o reservatório em carga E fazer o teste de estanqueidade E outra coisa importante Para os materiais cimentícios Se for no reservatório de água potável Faz a imprimibilização Aguarda sete dias Coloque em carga E a gente vai deixar ele três dias em carga Que é o que pede a norma de imprimibilização Para a gente avaliar se tem alguma infiltração Se a imprimibilização foi efetiva E aí depois Antes de colocar ele em carga O ideal é que você esvazie Para fazer essa limpeza Faça a reciclagem da água Aquela primeira água você descarte Justamente porque aquela primeira água Ela vai sofrer uma variação de pH um pouco maior Quando se trata de materiais cimentícios Então você faz o descarte daquela primeira água E aí se enche o reservatório Para liberar para o consumo e para a utilização Beleza? Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma do José Neto Em um reservatório O que se recomenda para imprimibilizar o teto? Para a imprimibilização do teto do reservatório A gente sempre vai recomendar Trabalhar ou com um sistema de poliuretano Então com o MC Proof 2200 Ou com o sistema epóxi Então a gente tem um produto que é, por exemplo O MC Dur 1800FF Para reservatórios onde você tem uma concentração Onde você tem um ataque na área gasosa maior Então para reservatórios onde você vai ter uma água de reuso Ou às vezes até um efluente doméstico Você utiliza um epóxi de maior resistência química Que é o MC Dur 1800FF E se for um reservatório de água potável Você pode trabalhar ou com um sistema de poliuretano mais simples Como o MC Proof 2200 Ou com um epóxi também mais simples Que é o MC Dur 1322 Mas em geral, de maneira gerática A gente vai trabalhar ou com epóxi ou com poliuretano Que são sistemas que dão maior proteção química Na área gasosa Que vai ter formação de gás cloro, por exemplo Que vai ter ataque por cloreto E a gente vai ter uma durabilidade Protegendo aquela área gasosa De um ataque por cloreto, por exemplo Beleza, pessoal Depois a gente vai No final a gente vai responder todas as perguntas Bom, vamos agora para a última Membrana de hoje Então desse segundo módulo Que é o módulo das membranas A gente vai fazer agora Demonstração da membrana de poliuretano Pessoal, uma coisa importante também Que eu acabei passando batida aqui Pelas membranas acrílicas Mas que ela também se enquadra Para as membranas de poliuretano Tanto as membranas acrílicas Quanto as membranas de poliuretano Elas têm um cuidado especial Na hora de aplicação Que a gente não tem, por exemplo Com as argamassas poliméricas Materiais cimentícios Que é justamente a umidade na base As membranas acrílicas A gente não pode ter nenhum tipo de umidade na base Então a base Nosso contrapiso tem que estar seco Não adianta a gente querer fazer Por exemplo, um contrapiso num dia E daqui a três dias Vim com o sistema de membrana acrílica Seja em área interna Seja em área externa Por quê? Porque o contrapiso Apesar de aparentemente Estar com uma resistência superficial Ele ainda está em processo de cura Ele ainda tem bastante água Evaporando e saindo dele Naqueles primeiros dias E isso vai atrapalhar muito A aderência E a polimerização das membranas acrílicas E no caso do poliretano Isso também se repete Então, tanto a membrana acrílica Quanto a membrana de poliretano Sempre a gente vai fazer a aplicação Sobre uma base seca Acabou de chover? Dá para aplicar? Não, não dá A gente tem que aguardar Ter uma condição seca Para que a gente tenha Uma boa aderência do sistema Bom, entrando então Na membrana de poliretano Que é o MCPOOF 2200 O antigo MCI-PU Esse sistema também é um sistema Que tem ganhado bastante mercado É um sistema que tem sido Bastante utilizado Por um motivo principal Ele é um sistema que é considerado Um impermeabilizante coringa Que ele se adequa A várias situações Dentro de uma obra Então, por que ele é um sistema coringa? Primeiro que ele tem Uma boa resistência química Então, quando a gente fala Por exemplo, de caixas de gordura Ou de um reservatório Com influente doméstico A gente consegue trabalhar Com esse material Segunda questão É que ele tem uma durabilidade Uma vida útil De referência muito maior Do que o sistema Do que as membranas tradicionais Então, o sistema Que ele vai ter Uma vida útil mais elevada Então, em casos de Obras de alto padrão Ou construções Que querem atingir Uma vida útil de projeto Superior Quando a gente fala De norma de desempenho A gente pode trabalhar Com esse material Que ele vai garantir Uma durabilidade maior E terceiro Lugar É que Apesar de um sistema De fácil Também aplicação Que nem As membranas acrílicas Então, aplicada Em forma de pintura Ele é um sistema Que ele seca muito rápido Então, a gente consegue Liberar a área Com muita velocidade Esse material É muito utilizado Em reservatórios Em lajes Onde a gente não tem cota Para fazer uma manta asfáltica Por exemplo Mas que é um sistema De alto desempenho A gente pode entrar Com a membrana de podiretano Laje de cobertura Em situações Onde a gente pode ter Um efluente doméstico Vai ter Uma certa agressividade Esse sistema Ele se enquadra Muito bem Tempo de liberação Dele Se a gente for assentar Uma argamassa colante Sobre ele O tempo de liberação Dele é 24 horas E se a gente Aplicar ele No reservatório Para poder colocar O reservatório em carga 48 horas Beleza? Uma coisa importante Pessoal Quando a gente fala Do PU A gente até Vocês vão ver Que a gente separou Um potinho de areia Sempre que a gente For assentar Qualquer revestimento Sobre esse material Na hora que a gente Fizer a aplicação Da última demão A gente tem que fazer Aspersão De um quartzo seco Ou de uma areia seca Justamente para essa areia Fornecer rugosidade Ela ficar ancorada No sistema impermeável Na membrana de podiretano E fornecer rugosidade Para a gente entrar Com uma argamassa Com uma argamassa colante Por exemplo E ter uma boa aderência Ele é um sistema Que fica bastante liso Então se for assentar Sempre fazer a aspersão De quarto Sobre a última demão E além disso Por ser de podiretano É sempre importante Antes da primeira demão A gente Se a gente tiver Uma base porosa A gente selar Bem essa base E aí a gente tem Duas alternativas Para esse sistema A primeira alternativa É antes da primeira demão Aplicada no rolo A gente fazer Uma raspadinha Quando a gente pega O próprio material E faz uma raspada Na base Para selar Todos esses poros Aqui Todos esses poros Do substrato A gente faz Uma demão raspada E a gente garante O conectimento total Antes de aplicar A primeira demão Então fazer uma raspadinha Com o próprio material É a primeira alternativa E a segunda alternativa Que é o mais utilizado É aplicar um primer A gente tem um primer Específico Que é o Para esse material Que é o MCDUR 1320VK É um primer epóxi E o primer Acaba selando Também Se a gente tiver Uma base muito porosa A gente pode fazer Uma raspadinha Com o próprio primer E areia Mas é importante A gente selar Esses poros Para evitar A formação De algumas bolinhas Na primeira demão Então aqui a gente fez Duas aplicações Vocês veem aqui Desse lado Uma aplicação Sem a raspadinha Prévia Que ela fica Com algumas Ela fica com algumas bolinhas Com algumas marcações E aqui já Uma outra aplicação Desse outro lado Onde a gente fez Uma raspadinha Prévia E aplicou o sistema Aí ele fica bem fechado A gente acaba tendo Uma membrana Mais homogênea E mais fechada Na área impermeabilizada Vamos para a aplicação Do PU Então esse material Abre essa caixa Só para mostrar para o pessoal O material Por ser material De rápida secagem A gente Esse kit de 12kg Ele é um kit A gente fornece Ele pré-dosado Então Para a gente não precisar Misturar todo o material Esse kit Ele vem Ele vem com Dois componentes Ele vem Então Com dois componentes As Dois bolinhas Que é o componente A E dois componentes Dois componentes Dois componentes Então o kit Ele está O kit ele está Pré-dosado Em mini kits De 6kg E a gente só precisa Fazer a mistura De metade do material Isso ajuda Na obra A gente Não perder material Justamente pela rápida Secagem Esse material Quando a gente faz A aplicação dele em obra Depois de misturar Mais ou menos Depois de 20 25 minutos Ele já está secando Ele já não consegue mais aplicar E se for um dia quente Numa área externa Menos ainda Talvez depois de 15 minutos A gente não consiga Fazer a aplicação Vamos fazer a mistura Aqui desse A gente já fez Então a gente vai fazer Pessoal Esse kit Justamente por ser Um quadriletano Por ser importante A gente ter Uma Um equilíbrio Entre componente A e B Entre base E catalisador Senão a membrana Pode não reagir De maneira adequada A gente Não é recomendado Que a gente Que a gente dose Os próprios kits Já pré-dosados Que a gente Utilize eles Parcialmente É sempre recomendado Que você misture Um baldinho do A Com um baldinho do B De uma vez só Sem pré-dosagem Para a gente garantir Que a gente vai ter Mesma quantidade de base De endurecedor Compatíveis Para que o material Para que o material Reage de maneira adequada Pega um terceiro baldinho Já Sempre a gente vai fazer Uma pré-mistura No componente A O componente A O componente A Desse material Ele é um É um componente Que ele tem carga Até também Para dar um pouco De espessura Então A gente tem Que tem que fazer Essa pré-mistura Para homogenizar Bem o componente A E aí Depois de homogenizar O componente A A gente Vai verter ele Num terceiro balde Num terceiro compartimento E verter o componente B Também Então a gente sempre vai Fazer a mistura A pré-mistura do A Pré-mistura do B Que basicamente É chacoalhar Esse frasco E jogar Os dois componentes Num terceiro balde Para fazer Essa mistura Que a gente chama De repote Uma informação Importante Também Para quem Trabalha Com aplicação O agente De limpeza Para o poliuretano Diferente Dos materiais Cimentícios Dos materiais Acrílicos Que o agente De limpeza É a água Para o poliuretano A gente sempre Vai utilizar Como agente De limpeza O solvente Então sempre Vai utilizar Solvente Como agente De limpeza Para que a gente Consiga limpar As ferramentas Limpar A hélice Limpar A nossa furadeira A nossa Desempenadeira Por exemplo Então é muito importante O agente De limpeza Para a gente Manter a conservação Das ferramentas De aplicação Então Também a gente Misturou O componente A O componente B Deu uma chacoalhada E a gente Joga Os dois componentes Num terceiro balde Que é o que a gente Chama de repote Para a gente Fazer a mistura E garantir Que não vai ficar Nem componente A Nem componente B Concentrado No fundo Das duas Embalagens Que o poliuretano Esses componentes Eles acabam Ficando um pouco Mais viscosos Tem obras ali Que o pessoal Já deixa O frasquinho Do componente A Virado de cabeça Para baixo Um dia antes Para facilitar Esse escoamento Na hora que você abre Aqui a gente Fazendo o vertimento Do componente B Importante a gente Raspar Raspar o fundo Para que não fique Nenhuma carga Nenhuma parte Do componente A Concentrado No fundo Do baldinho Então a gente Pode utilizar Por exemplo Uma desempenadeira Ou uma espátula Para fazer Essa raspagem Sempre importante Isso para qualquer Sistema de poliuretano Membrana de poliuretano Ou para qualquer Membrana epóxi É importantíssimo A gente fazer Uma boa mistura A gente ter Essa quantidade Equilibrada De componente A e B Para que a gente Não tenha Para que a gente Não interfira Na reação Do produto Tá vendo Tá vendo aí Que a gente Realmente Na hora que você Põe lá A espátula Realmente tem Bastante carga Ali que fica No fundo Então por isso É importante Fazer essa Pré-mistura E sempre Jogar um Terceiro balde Para a gente Evitar Essa concentração De carga E um desequilíbrio Nos componentes A e B E um desequilíbrio E um desequilíbrio Já vi que tem Algumas perguntas Aqui sobre o poliuretano Então Enquanto eles Estão ali Fazendo a limpeza Eu já vou responder Tá Então a primeira Pergunta Aqui da Angélica Mota Ela pergunta Qual seria A espessura Seca final Do sistema De poliuretano Com agregado Angélica A espessura Eu vou falar Da espessura Do poliuretano A espessura Com agregado Vai depender Muito Da hidrolometria Do agregado Mas A membrana De poliuretano Para a área Material sem solvente A luz exposte na superfície No sistema No sistema Eu vou explicar Do que essa cor Do que esse cinza escuro Então ele vai sofrer Basicamente Uma alteração estética E com relação A aplicação Em superfície com agregados Graúdos expostos Se ele tem perda De eficiência Com certeza Qualquer membrana Qualquer membrana De impermeabilização Por mais que seja Um poliuretano Que é muito mais robusto Que aguenta muito mais desaforo A gente nunca vai aplicar As membranas Nem mesmo as mantas Sobre uma superfície Com agregado Graúdos expostos A gente sempre vai ter que fazer Uma regularização No caso desse Mesmo no caso De uma manta asfáltica Ou de uma manta de PVC Então essa situação De superfície Não é recomendada Para nenhum sistema Sobe lá só na última Do Profit 200 Bom A Angélica Mota Também perguntou Com relação a raspadinha Pessoal Depois as outras perguntas Das membranas acrílicas Eu respondo no final Como a gente já passou Vamos responder Então a Angélica Mota Também perguntou Com relação a raspada prévia Para o poliuretano Ela perguntou se isso Se a gente está Se a gente está se referindo A um polimento Lixamento com politriz Não Angélica Não A raspadinha A gente vai fazer justamente agora Naquela placa Naquela placa de concreto A raspadinha Basicamente É uma aplicação Vamos fazer a raspadinha Para a Angélica já ver Já responder na prática A pergunta da Angélica A raspadinha Basicamente Antes da gente fazer A primeira aplicação Com o rolo A gente faz A gente verte o material Na base E para fechar Esses poros Essa placa Essa placa já está mais fechada Mas quando a gente tem Uma superfície Bastante porosa Um contrapiso Ou mesmo um concreto A gente verte o material A gente pode fazer uma raspadinha Aqui a gente está utilizando Uma desempenadeira De borracha Que na minha opinião É a melhor ferramenta Para a gente fazer essa raspadinha Então a gente faz Essa aplicação bem raspada Com um consumo baixo De material Em geral Vai dar um consumo No máximo De 300 gramas Por metro quadrado Para a gente fechar os poros A gente consegue ver Com essa aplicação bem raspada Os poros do concreto Ou do contrapiso Eles vão ser fechados Sempre Essa aplicação vai ser bem Raspada mesmo Sem excesso Então vai ser o consumo baixo Justamente para a gente Fechar bem os poros E evitar justamente Que aqueles poros Aquelas bolinhas de ar No concreto Depois elas passem Para a primeira demão Do poliretano E deem bolha O que obrigaria a gente A fazer um lixamento Na primeira demão Seria Ter uma perda de produtividade Seria uma etapa a mais Então a gente recomenda Fazer essa raspada Ou Fazer a aplicação de um pralice Nesse caso a gente está fazendo A raspada com o próprio material Então basicamente A raspadinha que a gente fala É essa aplicação Do próprio material Para tamponar os poros A gente aguarda Umas três horas Mais ou menos E aí vem com a primeira demão Beleza? Essa é a raspadinha Bom O João Fernando Dias Também perguntou aqui Você tem experiência Com verificação Da espessura seca De pinturas Qual instrumento você indica Para medir a espessura final Da membrana seca É João Fernando Essa é uma É uma questão Que até o pessoal De laboratório Das indústrias Não tem um método Tão bem definido Mas para esse Para esse tipo de sistema Em geral A espessura seca Basicamente Como ele não vai ter Tem uma quantidade De voláteis Muito pequena Não tem solvente A espessura seca Basicamente a gente faz O cálculo pela Pela densidade Mas agora Materiais que tem Que tem Uma grande quantidade De voláteis Que tem bastante água Que ela vai evaporar E que eles perdem De espessura Em geral O controle de espessura Ela tem que vir Através Da experiência Do fabricante Que vai ter Essa experiência já Então muitas vezes Você pode fazer Uma aplicação prévia Num filme Num filme fechado Num filme de polietileno Por exemplo Num plástico Que nem a gente tem aqui Forrando a nossa mesa Para você fazer Essa medição E relacionar Consumo Com espessura seca final Mas não existe Um método De laboratório Muito bem definido A gente faz Essa aplicação prática Num filme Num filme de polietileno E faz Essa medição E já tem Essa experiência Esses dados Para passar Para os clientes finais Bom Agora a gente vai fazer A aplicação Nessa segunda situação Então a gente tem Aqui A gente já fez O fechamento Essa aqui A gente fez Uma raspadinha ontem Com o primer epóxi E aí a gente Contempora os poros Então Aqui já pulando Depois da raspadinha Com a superfície Já selada E com essa primeira Ademão seca Aí a gente já entra Com a primeira Ademão Do material Aplicado em forma De pintura O consumo Desse material Em geral Ele vai dar Um consumo Em torno De 600 A 700 Gramas Por metro Quadrado Então ele vai dar Um consumo Bom Então no caso Por exemplo De locais Onde a gente Não vai ter Pressão de água Então numa Varanda gourmet Que a gente quer Utilizar um sistema De poliuretano Que tem maior Desempenho Ou numa laje A gente pode Vai trabalhar Para dar 2 kg por metro Quadrado A gente vai aplicar Em torno De 3 Demãos E no caso De reservatórios Locais Que a gente Tem que dar Um consumo Maior De 3 kg Por metro Quadrado Aí vão ser Necessários Em torno De 4 Em torno De 3 A 4 Demãos Se a gente Carregar bem A demão Dá para fazer Em 3 Demãos Mas em geral Para reservatórios Para a gente atingir O consumo De 3 kg Por metro Quadrado Em geral A gente faz A aplicação Em 4 Demãos Esse material Ele pode também Ter aplicado Com equipamento Airless Então também É possível Fazer a aplicação Com equipamento Airless Sempre lembrando Que a gente Precisa fazer A limpeza Do equipamento Com solvente Dentro do prazo Ali Depois se a gente Finalizar a aplicação Precisa o material De cura rápido Em torno de 20 A 30 minutos A gente tem que fazer A limpeza Naquele momento Que a gente Para a aplicação Do equipamento Para não entupir Ali O nosso equipamento Beleza Bom Então Finalizado aqui A última membrana Que a gente tem Para essas áreas Mais comuns Agora a gente vai Para o terceiro módulo Do nosso evento Que é justamente Uma das perguntas Que a gente teve Agora há pouco Com relação Com relação Ao sistema Trafegável Pessoal A gente já está Chegando ao final Do nosso evento Então agora A aplicação mesmo Só vai ter A manta de PVC Bom Referente ao sistema Trafegável De poliuretano Trafegável A MC tem Uma tecnologia Hoje Que é uma tecnologia Que já tem Alguns anos No Brasil Que já é utilizada Alguns anos Que é um sistema De poliuretano Trafegável Muito leito Então o sistema Que ele é Formado Por basicamente Quatro etapas De materiais Base Poliuretano Para a gente Fornecer Um sistema Impermeável Mas também Trafegável Então esse sistema O sistema de poliuretano Trafegável Da MC É o MC Trafic Esse sistema A gente trabalha Com ele Há mais ou menos Um ano E pouquinho Um ano Aqui no Brasil E basicamente Esse sistema Ele vai ser aplicado Na grande maioria Das obras Direto nas estruturas De concreto É um sistema Específico Para lajes De estacionamento Para locais externos Lages de coberturas Externas Expostas Que vão ter Algum tráfego De veículo Algum tráfego Mais pesado É utilizado Por exemplo Em locais De estádio De futebol Locais de evento Onde você quer Aplicar esse sistema De impermeabilização De baixa espessura E que você não tem Uma proteção mecânica Para fazer sobre o sistema Então ele vai ter que receber O tráfego Diretamente sobre ele Então o sistema MC Trafic Falando aqui Das camadas A primeira etapa Antes de aplicar o sistema Sempre vai ser Um lixamento Sempre vai ser Um lixamento Do nosso concreto E aí a gente vai utilizar Uma politriz Com um disco Diamantado Específico Para concreto Em geral Um disco Com grão fino Com grão ali De 120 A 220 E aí a gente vem Com a aplicação Do sistema Então a primeira etapa Sempre vai ser O primer O MC Trafic Primer 200 É um primer De poliuretano Todas as etapas Elas são monocomponentes Por ser um sistema Que é em etapas A gente trabalha Com materiais monocomponentes Para facilitar E agilizar A aplicação Então a primeira etapa A aplicação do primer Segunda etapa A aplicação do base coat Que é a camada Impermeável Do sistema Que é a camada Com alta elasticidade E alto alongamento Em torno de 600% de alongamento E a camada De maior espessura Então a gente vai Trabalhar com duas Demons do base coat Sobre a última Demons do base coat A gente vai fazer Uma expressão De areia De agregado Essa aqui é uma Areia especial Que a MC tem Que é areia 025 Específica Para o sistema MC Trafic E a areia Nesse sistema Ela vai ter duas Ela vai ter dois Objetivos principais O primeiro É fazer uma Proteger Mecanicamente O base coat Que é essa camada Impermeável Então a expressão De areia Ela vai ser bem Fechada A gente não pode Ver nada De base coat Lá no fundo E em segundo lugar Como segundo objetivo Ela vai fornecer Rugosidade Para o nosso Sistema final Então após A aplicação Do top coat É a areia Que vai fornecer Rugosidade Para o sistema Garantindo Uma aderência Boa Um sistema Antiderrapante Justamente Para a frenagem Dos carros E para a segurança Do estacionamento Esse sistema Então é o sistema MC Trafic A gente não vai Aplicar ele agora Mas basicamente São materiais Monocomponentes Também de base Poliuretano Que são aplicados Em forma de pintura Ou com rodos dentados De baixíssima espessura Mas em geral Aqui no Brasil Se aplica Mais com Os rolos E a gente vai utilizar Os rolos sintéticos Aqueles materiais Os rolos específicos Para hipóxia Ou para esmalte sintético Então é um material sintético Não é lã de carneiro O rolo que a gente vai utilizar E a gente vai ter Esse sistema Um sistema De altíssimo valor agregado Específico Para estacionamentos Locais com tráfego De veículo Que a gente precisa Impremeabilizar Que a gente não tem cota Para fazer uma manda asfáltica Por exemplo E uma proteção mecânica A gente entra Com o poliuretano Trafegado Pessoal Saindo do PU agora E entrando aqui Na fase final Do nosso treinamento Que é justamente A fase das mantas Tá Bom Aqui a gente separou Basicamente as duas mantas Que a MC tem trabalhado hoje Então que é a linha Das mantas asfálticas Que é a nossa linha MC manta Então hoje a MC Das mantas asfálticas A gente trabalha Com as mantas Com as mantas De tipo 3 E tipo 4 Com espessuras De 3 e 4 milímetros Então a gente não trabalha Com as mantas tipo 2 Que são muito vendidas No varejo Por exemplo Que tem um outro Sistema de estruturação Então a gente trabalha Para as mantas Mais voltadas Para o mercado De edificações E para o mercado De infraestrutura e indústria São mantas de alto desempenho Aqui a gente tem Algumas amostras A gente não vai fazer A aplicação da manta Mas as mantas Hoje a MC ela trabalha Com um filme de polietileno O acabamento dela É polietileno De ambos os lados E ele é um filme específico Para que ele possa ser aplicado Tanto no maçarico Como também com asfalto oxidado No salto quente Então mesmo No salto quente Você consegue queimar o filme E ter uma boa aderência Então uma composição específica Desse filme de polietileno Para que a aplicação Seja feita das duas maneiras É um sistema Jamais conhecido O sistema hoje Provavelmente é o sistema Mais utilizado Para imprimibilização No Brasil Quando a gente fala De metros quadrados Imprimibilizados Então é um sistema Que a gente tem Na nossa linha É bastante utilizado É um sistema Já que a gente tem Uma disponibilidade maior De mão de obra Um conhecimento maior Por parte dos aplicadores Por outro lado Na EMC também tem A linha de mantas de PVC Que são esses rolos maiores aqui Então as dimensões do PVC Sempre vão ser maiores Do que o padrão Que a gente tem Para as mantas asfálticas Que é 10 metros quadrados E a manta de PVC Ela tem uma diferença Com relação às mantas asfálticas E com relação também Às membranas A manta de PVC É um sistema flutuante Então é um sistema Que ele não vai trabalhar Aderido na base Ele é um sistema Que a gente vai aplicar A gente vai mostrar aqui Como que a gente faz A união das mantas de PVC Dentro de uma laje Ou de uma cobertura industrial Por exemplo É um sistema utilizado Em lajes de grande dimensão Em coberturas industriais Então quando você já tem Um telhado metálico Ou uma telha zipada Um sistema de telha zipada Já danificado Às vezes antigo Você faz uma regularização Ela tem que ter uma base uniforme Então você pode fazer Uma regularização Com o EPS Com uma chapinha metálica A gente fez recentemente Uma obra Numa indústria da Continental Aqui perto No interior de São Paulo Onde a gente fez Uma regularização Com uma chapa metálica Fininha Só para regularizar Ou até mesmo O pessoal tem utilizado Aquele OSD Que é uma aderite especial De baixa absorção Para você instalar o PVC E aí com a base regularizada Você vai fazer A instalação do PVC Dessas mantas flutuantes Então a grande vantagem Desse material Por ser um sistema flutuante Não aderido Por mais que aquela estrutura Tenha uma grande movimentação Seja um telhado metálico Seja uma estrutura pré-moldada Essas mantas Elas não vão estar aderidas Então a gente não vai ter Um esforço Ela vai distribuir muito bem Essas tensões Essas solicitações De movimentação Ao longo da laje Esse sistema Ele vai ter Algumas etapas Alguns mecanismos de fixação E sempre Esses mecanismos de fixação Eles vão ser Encobertos Pela solda Da próxima manta Então sempre a gente vai ter Os fixadores Protegidos Nunca expostos Suscetíveis A preculação de água Hoje na MC A nossa linha de mantas De PVC É a linha MC Plan É uma linha Hoje que a gente tem vendido No Brasil inteiro E em diferentes segmentos De negócio Então em obras De tribunais Em obras de edificação Em obras É um sistema que é vendido Em obras de metrô Por exemplo Existe uma manta especial Para metrô Que a gente não colocou aqui Que é uma manta De maior espessura É uma manta Que é utilizada Em indústria Em galpões logísticos É uma manta Que é utilizada Basicamente Em todos os segmentos De negócio Em edificações É muito utilizada Por exemplo Em reservatórios Quando a gente tem Reservatórios elevados Que a gente não tem pressão Ou mesmo reservatórios Inferiores Mas que não são enterrados A gente utiliza muito A manta de PVC Por exemplo Para fazer recuperações Por quê? É um sistema que não é flutuante A gente não precisa aderir A gente não precisa Remover toda aquela manta Asfáltica Ou aquela membrana Que está soltando Que já está Trazendo o reboco A proteção mecânica Junto A gente pode instalar ela direto Ela fica com um bolsão ali E suporta as movimentações Então É um sistema muito bacana Por causa disso Hoje já tem um custo-benefício Muito bom É muito viável Por isso que tem crescido Bastante esse mercado E hoje na nossa linha Tirando a manda Para túneis Que é uma manda específica Além da manda para túneis A gente tem Quatro tipos de manda Então a gente tem hoje A MC Plan 115 UV A MC Plan 115 UV É uma manda específica Para detalhes construtivos Então Dessas mandas aqui É uma das mandas Que não tem estruturante Então é para fazer canto Para fazer um ralo Que a gente precisa De maior maleabilidade E aí ela não tem estruturante A gente tem a MC Plan 112 PW Que é a nossa manta Estruturada para reservatórios Então esse PW É de potable water Então ele é específico Para contato com água potável É aprovado pela norma brasileira PNBR 12170 É aprovada Para contato de água Para produção de alimentos Então é uma manta Que tem várias certificações Para contato com água A gente tem a MC Plan 112 F Que é Que é uma manta Específica Uma manta reforçada Reforçada com Reforçada com Poliéster Com fibra de vidro Desculpa E ela é específica Para ficar sob proteção mecânica Então a MC Plan 112 F Ela vai ser utilizada Por exemplo Em situações Onde a gente tem Onde a gente vai ter Proteção mecânica Então numa laje Térrea Num condomínio De prédios Onde a gente quer fazer Emprenonização Daquela laje Com a manta de PVC A gente fez duas obras Muito grandes No interior de São Paulo Uma em Piracicaba E uma em Rio Claro Que são referências Hoje De PVC De 9 a 11 mil metros quadrados Com a MC Plan 112 F Então a manta Para ficar sob proteção mecânica E a gente tem A MC Plan 112 Aqui está MC Plan 112 É PW Perfeito Então essa aqui É a manta Para ficar exposta Então corrigindo Essa aqui é a manta Para ficar exposta E essa aqui É a manta Para reservatório Então basicamente Quatro tipos de manta Uma manta Para reservatório Uma para detalhe Uma para ficar exposta Aos saios solares Que é sempre A final UV E uma para ficar Sob proteção mecânica Pessoal Diferente da manta Soja Quando a gente fala De aplicação Que é o foco Do nosso treinamento Hoje Quando a gente fala Da manta de PVC Diferente da manta asfáltica Que a solda É feita Com fogo Com fogo Com alta temperatura Com asfalto quente Então a gente precisa Elevar altas temperaturas Mas em geral A gente vai utilizar O fogo Para fazer essa solda Das mantas A manta de PVC Para a gente fazer A união De uma manta Com a outra A gente vai Trabalhar Com sopradores De ar quente Então a gente fala Que a fusão Das mantas Entre uma manta E outra Ela vai ser Feita por Termofusão Então a gente vai trabalhar Com esse soprador De ar quente Eu não vou falar Que ele é um Secador de cabelo Mas trabalha Basicamente Como se fosse Claro Com temperaturas Controladas Bem definidas Com alguns acessórios Específicos Para a gente Fazer essa solda E a temperatura De trabalho Desse Soprador de ar quente Para a gente fazer Uma boa solda Entre o PVC Vai ser de 450 A 550 Graus Celsius Então depende Muda um pouquinho De manta Para manta Você pode fazer Um ajuste pequeno Ali a mais Para mais ou para menos De temperatura Mas a temperatura média Vai ser de 450 A 550 Graus Celsius Para fazer uma Perfeita união E aí Esse ar quente Que a gente vai Colocar entre as Mantas A gente vai Sempre Fazer A aplicação Desse ar quente E a gente vai Fazendo a união Que é justamente O que a gente vai Mostrar agora Na parte prática Então a gente Separou aqui Alguns pedacinhos Antes da gente Ligar aqui O soprador Eu só vou Explicar um pouquinho Também Do que a gente Utiliza Então além do soprador A gente tem Esse rolinho De pressão Então que é justamente O rolinho Que a gente vai Fazer Conforme a gente Vai fazendo A gente vai Soprando aqui Esse trecho Você vai Soprando E você vai Com o rolinho Fazendo essa Pressão Para esmagar Essas duas Mantas que foram Aquecidas E fazer uma Perfeita união Então o rolinho Também é muito Importante A gente tem O bico acoplador Que a gente vai Colocar aqui Na cabeça Do soprador Então esse bico Ele pode ser O bico De 5 centímetros Ou a gente Também tem um bico De 1 centímetro e meio Que é o bico Para detalhes Quando você for fazer A solda Num ralo Ou no canto Você pode utilizar O bico menorzinho Mas em geral A gente vai utilizar Esse bico mesmo Para fazer a solda De 5 centímetros A gente tem Essa escovinha Com cerda Com essas Serginhas De ar metálicas Para a gente fazer A limpeza Então conforme A gente vai fazendo A solda No PVC O PVC Se a gente encostar O soprador quente Aqui é 500 E 600 graus Vai ficar um pouquinho De PVC derretido Então a gente vai Limpando aqui Sempre para desobstruir Essa saída de ar quente Então a escovinha Com cerda As metálicas É muito importante A gente tem O nosso ganchinho De conferência Todo mundo acha Que isso aqui É bobeira Mas isso aqui É muito importante Então depois Que a gente fez A solda A gente vai Checar Para ver se tem Algum ponto ali Que não foi bem soldado E aí esse ganchinho Ele entra aqui Se ele entrar Quer dizer que aquilo Não foi bem soldado A gente vem E refaz Faz um reforço Na solda Então o ganchinho Ele vai ser A nossa conferência Do sistema Vai ser o nosso teste De desempenho Aqui da solda E a gente tem ainda Os distribuidores De esforços Que a gente vai Colocar nas extremidades Por exemplo No mar externo A gente vai Coloca o distribuidor De esforço Faz a fixação dele Então a gente vai Colocar aqui Vários distribuidores A cada 30 centímetros Por exemplo E depois De instalada E fixada Aquela manta A próxima manta Ela vem Faz o transpasse Aqui Passando 5 centímetros Do distribuidor Que é onde vai ser Feita a solda E esse distribuidor Ele sempre vai ficar Encoberto Fechado A água não vai ter Acesso nele Tá Eu vou mostrar Só esse Antes da gente Agora fazer A última Fazer a solda E mostrar ao pessoal Como funciona Pessoal Só para vocês Entenderem Então o que eu falei Então aqui a gente Tem a manta Para áreas expostas A gente veio Vou imaginar Que aqui a gente Tinha uma cobertura Isso aqui é muito feito Em indústria Então aqui a gente Tinha um telhado Metálico Foi feito O telhado metálico Muitas vezes Ele é irregular Então a gente fez Um nivelamento Com placas GPS 30 35 centímetros Depende do projeto Faz a fixação E aí É claro que essa manta Esse distribuidor Ele não pode ficar exposto Então a gente vem Com a próxima manta Coloca ali Ela vai ter um transpasse De 5 centímetros Então geralmente A gente separa 5 centímetros Para colocar o distribuidor E fixar a manta E nos outros 5 É justamente o transpasse Que a gente vai vir E vai fazer a solda Da próxima manta E a gente vai Impermeabilizar Nossa área E vai fazendo isso Vai avançando Conforme a nossa obra Beleza? Lembrando Que essas mantas Elas vão ter 2, 2,5 metros De largura Então Essas fixações Elas vão ocorrer A cada 2 metros E meio Então a gente consegue Ter uma área De trabalho Bastante grande Com PVC E agora A gente vai Encerrar Então a nossa apresentação Com uma Com uma Aplicação prática Do PVC Para vocês entenderem Como funciona Qual a manta Que é essa? Então a gente Sepalhou aqui a manta Para ficar Sob proteção mecânica Tá? Bom pessoal Então Soprador ligado O soprador Ele demora Em torno de 1,5 minutos 2 minutos Para aquecer Então em geral Você vai fazendo Esse controle Mas ele demora Um tempo Tá? Sempre importante Olha Os EPIs Para a manta De PVC Apesar de ser Um sistema Muito mais seguro Do que as outras As mantas Que utilizam fogo Ou asfalto quente A gente tem que utilizar Uma luvinha Então na mão Que a gente vai ficar Com o rolo Que a gente vai ter Um contato mais próximo Com o soprador Que vai estar aquecido A gente sempre vai utilizar Essa luva De proteção Não é material Que emite Gás estróxicos Gás agressivos Então pode ser aplicado Em ambientes fechados E aí a gente Começa a aplicação Antes de fazer A soldagem A gente Faz algumas fixações Que a gente chama De pré-solda Que é justamente Isso que a gente Está fazendo agora Que é Para evitar Que ao longo Da aplicação Imagina Uma manta De 20 metros De comprimento 2,5 metros De árvore De 20 comprimentos Se a gente não tiver Essa pré-solda Esse pré-travamento A manta Ela pode Sair Ela pode Sair de alinhamento Então a pré-solda É muito importante E aí a gente Começa fazendo A aplicação Sempre com o bico 45 graus Completamente Dentro do trecho Da solda E aí O rolinho De pressão Que é um rolo De borracha E aí Ele vai Passando Sobre toda A área Que é Garantindo Que aquele Trecho De 5 centímetros Fique bem Soldado Que a união Fique bem feita E que a gente Tem um sistema Completamente Extente Quer fazer mais uma? Faz mais uma Vamos dar mais uma Agora Sobre Pessoal Vou fazer mais uma Só para vocês Verem então Mais um trecho Uma coisa interessante Muitas vezes Muitas vezes A gente vai ter Mantas diferentes Por exemplo Uma manta Para A área exposta A gente vai ter que soldar Numa manta de detalhes Por exemplo Então essas mantas Elas são compatíveis Estão entre elas Então a gente consegue fazer uma boa soldagem Aqui a gente fazendo a limpeza A gente está fazendo a limpeza Sempre importante A velocidade de avanço A velocidade de avanço do soprador Vai estar relacionada Claro Com a temperatura Daquele soprador E também com a experiência Do A experiência do aplicador Então é um sistema Que a gente precisa de uma mão de obra Especializada Pessoal Uma coisa importante Depois que a gente acabou de usar O soprador A gente nunca tira ele da tomada direto O material é um equipamento Que ele tem resistência Então sempre a gente vai abaixar a temperatura Esperar ele se criar E aí sim a gente vai desligar Isso é importante para a gente Garantir uma durabilidade maior Do nosso equipamento Então PVC A gente vai trabalhar com equipamentos específicos E a gente precisa ter um cuidado também No manuseio deles Mas a gente viu que é um sistema Bastante simples de ser aplicado Bom pessoal Acho que de maneira geral É isso Das aplicações São esses sistemas Que a gente separou A gente poderia ainda Voltar dentro da linha De impermeabilização A gente poderia ainda mostrar Algumas resinas de injeção Por exemplo Que também são bastante compatíveis E que em muitas obras De impermeabilização A gente tem que fazer Um selamento pontual De uma fissura Às vezes uma consolidação De uma fissura estrutural Então sistemas de injeção Também são bastante compatíveis Mas de maneira geral A gente quis fazer Esse fórum prático Para mostrar um pouquinho Para vocês Na questão de aplicação Do dia a dia do aplicador Qual que é a diferença Entre cada sistema Muitas vezes a característica De aplicação Ajuda a gente a definir Qual que é o melhor sistema Para aquela obra Às vezes a gente tem que ter Um prazo A gente tem um prazo De execução curto Às vezes a gente vai ter Uma situação onde A base vai estar molhada Uma época de chuva Então pode ser mais interessante Um cementício Às vezes a gente tem Uma área muito grande Então é melhor utilizar Uma manta Porque a gente tem Uma praticidade maior Então a ideia Era mostrar um pouquinho Dos sistemas que a gente Disponível Que a MC tem Que basicamente É uma boa demonstração Que tem disponível No mercado E para que vocês Entendessem um pouquinho As diferenças de aplicação Agora para a gente encerrar A gente vai responder Algumas perguntas Então aproveitem Agora quem me mandou pergunta Ficou com alguma dúvida Mande para a gente Agora eu vou entrar Aqui no chatzinho E a gente vai respondendo Beleza? Fiquem aí Que depois a gente vai Sentar aqui Vamos lá Então vamos Agora as perguntas Acho que o pessoal Ao longo das aplicações A gente não conseguiu Parar muito Mas a gente A ideia agora É responder as perguntas E tirar as dúvidas Eu já vi Que teve uma pergunta Ali que a Angélica Fez também A Angélica está sempre presente Nos nossos MC Fóruns online Ela perguntou Se a aplicação aqui Ela foi feita Na sede da MC Aqui no Brasil A resposta é sim A gente está aqui No centro de treinamento Da nossa fábrica Em Vargem Grande Paulista Que é a nossa matriz Aqui no Brasil É uma das duas unidades Que a gente tem Então aqui basicamente Todos os produtos Que a gente mostrou Praticamente a gente fabrica Tudo aqui Com exceção ali Das mantas E do MC Trafic Mas tudo é fabricado aqui E sim A gente fez o treinamento Hoje aqui no nosso Centro de treinamento É uma área específica Onde a gente costuma Dar esses treinamentos Presenciais Infelizmente Por questão aí Da pandemia A gente Resolveu fazer Esse treinamento prático Vamos lá Algumas perguntas João Fernando Dias Como se faz A fixação Da manta PVC Nas paredes Nas paredes De reservatório De água potável Tem risco de soltar? Tá A gente não mostrou No PVC A gente queria mais mostrar Um pouco o conceito Ali do material E da solda Mas existe Para fixação Em áreas verticais E em extremidades Mesmo em laje Quando você tem extremidade Uma platibanda Uma mureta E assim como em reservatório Existem os perfis colaminados Que é uma chapa metálica Ela vem Numa chapa de 2 por 1 2 metros por 1 metro E ela é uma chapa biface Metade dela é metálico É alumínio E a outra metade É PVC Então você faz A fixação Dessas chapas Colaminadas O aplicador em geral Vai comprar chapas E manda Leva no serralheiro Para cortar as tiras Ali de 5 centímetros Por exemplo E faz as fixações Dessa chapa Com o lado metálico Virado para a estrutura E com o lado de PVC Virado para dentro Do reservatório Então faz a instalação Ali na parte superior Fixa E depois você vem E solda a manta Sobre os perfis colaminados Então sempre em reservatórios A gente vai utilizar Os perfis colaminados Tanto na superfície Como também Em algumas áreas Verticais Como no pé do reservatório A gente vai utilizar Essas chapas colaminadas Que é Metade alumínio Metade PVC É um material biface Para fazer a fixação E a solda do sistema Milton Chaves De Fortaleza Pergunta Qual a recomendação Para aplicar O sistema MC Trafic Sobre um piso De concreto polido A recomendação Do sistema MC Trafic Se ele estiver 100% polido Você vai ter que fazer Um lixamento Com um disco diamantado Pode ser um disco bem leve Como eu falei Pode ser um grão 220, 180 Só para você criar Uma mínima rugosidade Então Basicamente A recomendação Nesse caso Seria fazer um lixamento leve Para você chegar A uma condição CSP2 CSP3 Que é a condição De substrato internacional E essa O CSP2 CSP3 Essa classificação É o ideal Para o Trafic Existe uma tabela Se você colocar na internet Condição de substrato CSP Vão ter várias fotos Do CSP1 CSP2 CSP3 Eu até acho que O 7 ou 10 Então você precisa De uma rugosidade Pequena Mas no caso De um piso polido Você tem que fazer Esse lixamento Então passar um disco Diamantado Com um grão Pequeno Para criar essa rugosidade mínima E aumentar a aderência Do trafic A gente não aplica A gente não aplica o sistema Direto no piso Lisinho Polido O Denis Silva Pergunta No caso das mantas asfálticas Dentro da normativa atual Que você falou Que tem mantas de 4 e 3 milímetros Tipo os 3 e 4 Quanto a classe? Como elas se classificam? A classe Então a gente hoje Trabalha com as mantas Tipo 3 e tipo 4 3 e 4 milímetros E a gente tem Classe A e classe B Tá? Que está relacionado Com a temperatura Pro teste de flexibilidade Então a gente tem A manta tipo A manta classe A Se não me engano É testada A menos 5 Graus Celsius E a gente tem A manta classe B Que se eu me engano É testada a 0 graus Celsius Então a gente tem Essas duas classes Para as mantas asfálticas A Angélica Rocha Perguntou Qual seria a espessura Seca final ideal Do sistema de Poliuretano Com agregado Pulverizado Ah tá Essa pergunta Acho que eu Tinha respondido Então seria 1,5 milímetro Para locais Para locais Sem pressão de água E para locais Com pressão de água No reservatório Aí em torno de 2,2 2,5 milímetros Tá? Isso só o poliuretano O agregado Aí vai depender Da granulometria Do agregado O agregado Vai ser só para Trazer Fornecer Aderência O agregado Não vai ter Função nesse caso Da distanqueidade Então o importante É a espessura Do poliuretano mesmo O Eduardo Farden Berzi Pergunta No DF9 Pode pintar Por cima da aplicação? No DF9 Você pode pintar Mas em geral A gente não faz Essa aplicação Por quê? Ele vai ser sempre Utilizado em áreas Internas Então em banheiros Sacadas São áreas que vão Ter revestimento Então em geral Ele vai receber O assentamento De argamassa colante Sobre ele No caso Da parte vertical Quando você Empremoliza E faz o rodapé Talvez seja isso Essa pergunta Você quer saber Se pode fazer uma tintura Ao invés de assentar Uma argamassa colante E uma pastilha Sim Nesse caso sim Na área vertical Você pode fazer uma pintura De proteção Ali E não tem problema Com compatibilidade Muito boa José Ailton Silva Lucas No caso O DF8 Aplicado Entrega de fibra cimento Pode ficar exposto? Pode Pode sim O DF8 Ele é específico Para ficar exposto Até por isso Ele é branco Porque muitas vezes O pessoal quer Uma membrana branca Que tem a baixa Absorção de calor E ele tem essa característica Então ele pode sim Ficar exposto Ele é aprovado Pela NBR3321 Que é a norma De membrana acrílica E tem os testes De câmera De envelhecimento Acelerado Então que simularia Raios UVs E ele também é aprovado Pelo teste De choque térmico Que é um teste Pedido pela norma De desempenho Que avalia A durabilidade Do material As manutenções As características Do material Em área exposta Para a fachada Então você Simula ciclos De chuva E de sol Num laboratório Claro E você avalia Se ele vai ter resistência Durabilidade A exposição Externa E ele é aprovado Então ele tem Uma resistência Muito alta Nessas situações O Claudio Pereira Pergunta Qual dos sistemas Poderia ser usado No último pavimento De garagem descoberta Tá No último pavimento De garagem descoberta Um sistema muito bacana Para você utilizar É o MC Trafic Então como você vai ter É um estacionamento Descoberto Que você vai ter Uma movimentação Muito grande Uma opção É o Pelo Trafegável Que daí seria Um sistema De menor espessura Então é um sistema Que você empregabiliza E pode trafegar Direto sobre ele Tá Mas ele é mais utilizado Quando você tem Estruturas estáveis Então uma laje maciça Ou uma estrutura Bem consolidada Estruturalmente Se você tiver Uma estrutura Com alta movimentação Talvez uma laje Pré-moldada Que você tem Não tem uma segurança Da estabilidade Estrutural daquela laje Uma opção É se trabalhar Com a manta de PVC Ou com a manta asfáltica E aí fazer Uma camada De proteção mecânica Como se fosse Um novo contrapiso Uma nova lajinha ali Armada Para resistir o tráfego E o sistema De previsação Vai estar ali embaixo Protegido Então seriam as opções Para estacionamento Descoberto Que vai ter tráfego De veículos O Roberto Romero Perguntou Se a membrana DF8 Aceita massa corrida Diretamente Com posterior pintura Aceita 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 bem Como o DF8 É base acrílica A membrana acrílica Tanto massa corrida Como as texturas Como o grafiato Que também são base acrílicas Eles vão ter uma compatibilidade Muito boa Com esse material Por isso até que eu falei Que o acabamento dele É fosco Antigamente a gente tinha Um acabamento mais brilhante Mais brilhoso Mas tinha essa questão De variar De alterar a coloração De uma pintura De uma textura Então hoje ele tem Essa característica De fosco Justamente para receber Esses acabamentos sobre ele Luiz Eduardo Pergunta Se o sistema trafic Vai bem em rampa Vai bem em rampa A diferença do trafic Para a rampa A gente tem O trafic Ele tem as espessuras E os consumos Muito bem Pré-definidos A gente não pode alterar Porque são espessuras mínimas Para atendimento De uma norma Americana Que é uma norma STM Específica para Poliaterno trafegável Então as espessuras São pré-definidas E para a rampa A única alteração Do sistema É justamente Na areia E no base coat Então O consumo de primer O consumo de base coat É igual para as áreas Normais de tráfego De veículo Só que na rampa Em vez de utilizar Uma areia 0,25 Você vai utilizar Uma areia A nossa areia SK2 Que é uma areia Um pouco mais grossa E o consumo Do top coat Ele vai subir De 0,38 litros Por metro quadrado Para 0,48 Então você vai ter Em torno de 25 Quase 30% A mais Vai em torno De 25% A mais De espessura Do top coat Porque o desgaste A solicitação Na rampa De tração É muito maior E também Uma granometria Maior do agregado Justamente Para você Mantê-lo E rugoso Como se trabalha Com agregados Pequenos Com espessura alta De top coat O top coat Ele fecha E pode ficar liso Então tem que trabalhar Com agregado maior E com espessura maior Do top coat Mas ele vai muito bem Sim, tem uma aderência Muito boa É um sistema fantástico Inclusive Para os funcionamentos Com rampa E a última pergunta Aqui do Luiz Lima O perfil expansivo Para juntas De concretagem Se chover Ou mesmo lavagem Das formas Essa umidade Não vai prejudicar A sua funcionalidade O perfil expansivo Para juntas De concretagem Se chover Ou mesmo lavagem Das formas Essa umidade Não vai prejudicar A sua funcionalidade Então Depende Claro que vai depender Do tempo que ela vai estar exposto Mas por ser um material Hidro expansivo Se você tiver Um período grande Por exemplo Se chover E a forma estiver fechada E ficar acumulada Uma lembra Durante um dia Ela vai sofrer Uma pré-expansão E provavelmente Você vai ter que trocar A fita sim Então o ideal É você Sempre deixar alguns pontos Abertos da forma Para que aquela água Não fique Represada E claro Sempre tentar Instalar a fita Fechar a forma E fazer essa concretagem No menor período possível Sem deixar aquela forma Fechada durante sete dias Não é comum Mas às vezes acontece E aí você Evita essa Essa pré-hidratação Se ela pré-hidratar Provavelmente Existem níveis de pré-hidratação Que são aceitáveis Mas a partir do momento Que ela já expandiu muito Ela vai perder Eficiência de expansão Depois da concretagem E aí quando a água Começar a passar Ela já vai ter Ela vai ter expandido muito Ela vai ter uma eficiência Muito menor Então é recomendado Quando você tem Uma pré-hidratação Muito grande Você substituir A fita hidranspansiva Assim Fechou? Então Quer chamar o pessoal? Júnior e Jean Vem se despedir aí Pessoal Então a gente chega Chegamos ao final Do nosso MC Fórum Prático Online Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha dado Para ter um pouco De noção Dos sistemas Dos sistemas De impermeabilização Dos diferentes Das diferentes características Dos diferentes cuidados Que a gente tem Para a aplicação De cada um deles E até um pouquinho Quando a gente Começa a entender Essas condições De aplicação As limitações De aplicação Isso nos ajuda No dia a dia De obra A especificar A identificar Qual o melhor sistema Para cada situação Do nosso cliente Tem mais uma pergunta? Tem mais uma aqui Do Dante O Dante Júnior Pergunta Para uma parede externa De fachada De um prédio De 12 andares Onde foi aplicada Uma textura acrílica Na superfície Estou tendo problema De infiltração Nos ambientes internos Posso usar o DF-8 Sobre a textura acrílica? Qual o procedimento Adequado? Tá O ideal, Dante O ideal é você Lixar Todos esses pontos Que a textura Ou que a membrana Que você utilizou Talvez se fissuraram Ou já estão Degradadas O ideal é você lixar E chegar na base Chegar no reboco Porque a aderência Da membrana quílica Vai ser menor Caso você não consiga Não tem essa possibilidade Por questão de obra De lixar até o reboco Você tem que fazer O lixamento Daquela camada Superficial Que já está desgastada E aí tem que fazer Um teste em loco Para ver como vai ser A aderência do DF-8 No material Que está ali Naquela condição Na base Na massa corrida Que ficou ali por trás Ou algo do tipo Se você não conseguir Chegar no reboco Tem que fazer um teste em obra Não tem como a gente Garantir Ter certeza Porque a gente não sabe Qual vai ser a condição Se aquela massa Por trás já pegou umidade Provavelmente já pegou Por isso que a ideia É sempre que Lixe tudo Chegue no reboco Para a gente ter uma aderência Uma garantia de aderência Bem maior do DF-8 Beleza? Pessoal Chama aqui então Os nossos técnicos Que ajudaram a gente O Jean E o Júnior Então Agradecer aí Os dois Por todo o apoio Acho que o pessoal Conseguiu tirar bastante dúvida Então gerou bastante curiosidade Acho que foi bacana A gente mostrar Algumas técnicas De aplicação Agradecer a vocês Também pela Participação E já deixar o convite Para os próximos MC Fornos Online Que a gente tem Realizado toda quarta-feira Ou a cada Ou a cada 15 dias Agora a gente está fazendo A cada 15 dias Fiquem atentos Que a gente está sempre Divulgando aí Os eventos Tem bastante Conteúdo legal aí Para vocês estarem Com a gente Beleza? Até mais E aguardo vocês Os próximos Um abraço Um abraço Tchau 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 Tchau